Salve, salve pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Eslyn Della Nogari Podcast. Hoje nós estamos migrando para uma temática um pouco diferente dos dois primeiros episódios, onde nós falamos mais sobre fisiologia e metabolismo e depois entramos na parte clínica com o Lincoln. Hoje nosso tema será saúde mental, talvez um dos temas mais importantes que a gente vai rondar aqui no episódio e em futuros outros episódios também. E para conversar comigo eu tenho a doutora Juliana Fonseca, que é médica, psiquiatra, professora e atualmente atua em consultório particular e também é psiquiatra da clínica BeHealth, que é a clínica que eu fundei juntamente com o João. Inclusive, se você quiser saber mais, o link para conhecer o nosso trabalho está aqui na descrição. Ju, obrigado pela sua presença, obrigado por você compartilhar conosco aqui a sua sabedoria, sua expertise e todos os seus anos de bagagem e estudo em psiquiatria. Obrigado, Eslyn. Obrigado pela confiança de me convidar. Eu que estou em quase todos os seus projetos, no Viver de Psicologia, na BeHealth e futuramente no reservatório. Então, para mim é uma honra estar aqui. Muito obrigada mesmo. Legal. Ju, desde que a gente começou a trabalhar na clínica BeHealth, onde você é psiquiatra dos pacientes que a gente atende. Para quem não sabe, eu tenho uma clínica chamada BeHealth, que a gente tem hoje 35 ou mais psicoterapeutas. A doutora Juliana, ela é a psiquiatra que cuida dos nossos pacientes, naqueles pacientes que precisam de um atendimento com o psiquiatra. E a gente tem lá um modelo muito interessante, né? E que vem sendo elogiado por muitas pessoas, que é um modelo onde a gente tem uma interdisciplinaridade do atendimento. Isto é, a gente pega o paciente e o paciente, quando necessário, passa pelo profissional da psicologia, pelo profissional da psiquiatria e quando também necessário com os nutricionistas que a gente tem na equipe. Na minha avaliação, esse sempre foi o meu sonho. Eu fico me imaginando se eu tivesse um filho ou precisasse enviar algum parente meu, ou mesmo eu, para um atendimento em saúde mental. Eu adoraria que esse ente querido, ou eu mesmo, fosse acolhido por profissionais que trocam informações. Por quê? Porque os transtornos são, em grande maioria ou quase em totalidade, multifatoriais. Então é importante que a gente tenha diferentes especialidades trabalhando ali. Isto a gente tem hoje, com o avanço da psiquiatria e o avanço dos estudos. Até algum tempo atrás, a sociedade, de uma maneira geral, encarava a saúde mental como uma coisa muito mística. E assim, acredito que na Idade Média e até mais para frente disso, a saúde mental era uma coisa de... A gente tinha aqueles pacientes que tinham doenças mais neurológicas, como, por exemplo, uma doença de Alzheimer, onde o sujeito, quando viesse a falecer na autópsia, as pessoas abriam o crânio e viam que o cérebro estava com neurodegeneração, estava um cérebro encolhido, estava um cérebro com danos físicos. Só que naquela época, pelo fato de não existir o advento da neuroimagem ou a capacidade que a gente tem hoje de olhar os circuitos neuronais no cérebro dos pacientes, muita gente achava que sintomas de depressão ou sintomas de esquizofrenia eram loucura. Vou abrir o episódio de hoje com uma pergunta bastante ampla e eu quero que você não se limite no tempo para responder. Como é que você verifica, como é que você avalia, como é que você pode nos explicar assim, dissertar sobre essa lacuna que existe de produção de conteúdo desde uma época onde o sujeito com transtorno mental tinha como julgamento da sociedade. Infelizmente, em alguns nichos hoje ainda existem isso, mas a pessoa era basicamente vista como uma maluca, uma pessoa louca, ou uma pessoa fazida, ou exagerada, ou pessoa, enfim, qualquer outra coisa, com falta de caráter, uma pessoa com esquizofrenia era um mentiroso, com falta de caráter, para um lugar que a gente está chegando hoje com um atendimento que seria o mais próximo, uma perfeição, com uma equipe interdisciplinar. Esse avanço, como é que ele se deu? Então, Ezna, é ótimo começar com essa pergunta bem no episódio, porque a gente vê uma evolução da história da psiquiatria e da história dos transtornos mentais com o avanço do conhecimento científico. Então, se a gente voltar 5 mil anos atrás, 2 mil anos antes de Cristo, nas primeiras civilizações que tinham registro, que tinham a linguagem, então, no Egito Antigo, era exatamente isso que você falou. Os transtornos mentais eram vistos como possessões demoníacas. E os tratamentos eram através dos rituais religiosos. As pessoas não viam a doença como outras doenças, como um sangramento, por exemplo, e entendiam que aquilo era biológico. Mas o transtorno mental, não, era algo espiritual. E quando a gente vai caminhando, por exemplo, para a Grécia Antiga, que a gente teve um filósofo hipócrates, que é considerado o pai da medicina, ele já considerou que todas as doenças, inclusive os transtornos mentais, eram por desequilíbrio entre os humores, que era a bile negra, a bile amarela, a fleome e o sangue. Eram os líquidos, né? Eram os líquidos do corpo. Apesar da ideia dele ser equivocada, perto do que a gente tem hoje, mas ele foi o primeiro filósofo que começou a considerar que a depressão, a esquizofrenia, os transtornos psicóticos da época, tinham origem biológica. Isso, dois mil anos atrás, realmente é uma capacidade absurda de visão, né? Sim, não, o cara é genial, né? Hipócrates foi genial. E com isso, o que ele indicava, né? Como tratamento, apesar de não ser médico. Atividade física. Olha só. Alimentação. O que alimentação na época seria hoje, a nossa alimentação mediterrânea, né? Seria mais ou menos parecido. E cuidados médicos gerais. Então, assim, ele, Hipócrates, foi realmente à frente do seu tempo, né? Ele foi tão à frente do seu tempo que, na Idade Média, a gente teve um retrocesso em relação a esse entendimento, né? Então, novamente, os transtornos mentais eram vistos como possessões, eram vistos como se fosse um castigo divino pelos seus pecados. Então, se você estava doente, era porque você pecou e você precisava ser punido de alguma forma. E nessa época da Idade Média, foi onde começou, assim, surgir os primeiros asilos, né? Não eram nem as instituições psiquiátricas, eram asilos mesmo, porque eram depósitos de pessoas que eram tratados de forma cruel, né? E não tinha uma visão, assim, de tratamento. Não tinha essa visão. Era uma questão mais de isolamento, retirada, assim. Exato. É retirada da sociedade. Então, essas pessoas não podem conviver com nós que somos normais, né? Na época era visto dessa maneira. Então, na Idade Média, a gente teve esse tipo de configuração em relação ao transtorno mental. E é por isso que a gente, hoje, tem tanto preconceito com hospitais psiquiátricos. As pessoas, elas remetem a essa ideia desses asilos na Idade Média, onde as pessoas sofriam e eram colocadas ali até morrer. Não tinham uma visão de tratar ou curar essas pessoas, né? Aí, com o avanço, no Renascimento, a gente teve um avanço dentro... Eles não chamavam de neurociências, mas existia um interesse muito grande pelo comportamento humano, pelo funcionamento do cérebro, né? No Renascimento, a gente teve essa época histórica. E teve um médico suíço, o Paracelsus, que ele começou a relacionar transtorno mental como a correlação entre o ambiente e a fisiologia, o biológico. Então, ele começou a perceber que existia algo entre a interação entre a pessoa e o ambiente que adoecia a pessoa. e que também foi muito... Foi genial no sentido que ele foi muito à frente daquilo que eles tinham ali. Não tinha nada relacionado a comportamento humano. Eles não tinham esses estudos na época, né? E, depois do Renascimento, a gente teve a época do iluminismo e que a gente teve o Filipe Pinel, que hoje até tem instituições no Brasil que tem o nome dele. Rio de Janeiro tem. Rio de Janeiro, exato. E o Pinel, um francês, que ele começou a ver psiquiatria com um olhar mais humanizado, né? Então, ele teve essa reforma. Isso só pra galera ter uma noção foi mais ou menos na época da Revolução Francesa, né? Exato. Impulsionado pelas ideias iluministas. É que a... Quando a gente olha pra trás na história, você já continua aí com a cronologia, só pra galera entender. Quando a gente olha pra trás na história, a Idade Média foi um... É um buraco intelectual. Porque existia muita repressão contra os intelectuais. Queimavam o livro. Influência da Igreja Católica. Era muito forte, né? Era uma repressão gigantesca. Não deixavam os intelectuais falar. Muitos livros eram queimados. Então, até é interessante quando você vai fazer um estudo sobre a evolução do... Da saúde mental e dos estudos sobre o cérebro, estudos sobre o comportamento. Geralmente, na Idade Média, você vê uma lacuna. Não tem porque ou o livro não foi achado porque foi queimado, ou não deixaram as pessoas fazer. Aí depois, com essa pressão de não permitir que os acadêmicos produzissem, que seria a liberdade de cátedra que os professores têm hoje, essa pressão de não deixar que os acadêmicos produzissem, ela foi uma panela de pressão enchendo, impulsionada pelas ideias luministas e isso explodiu. E aí muita gente começou a publicar seus livros e estourou revoluções, como, por exemplo, talvez a mais expressiva seja a Revolução Francesa. E nesse meio, a psiquiatria também começou a... Sim. A dar um boom com o Pinel, né? Inclusive, a partir desse momento, a psiquiatria começa a ser vista como uma disciplina dentro da medicina. Até, assim, século XVIII, não era um... não estava dentro do currículo obrigatório. Se a gente pensar, não faz tanto tempo assim. Não, não faz. É muito recente. Se você for olhar, comparando com as grandes disciplinas como física, matemática e química e filosofia que estavam lá na Grécia Antiga, a psiquiatria é um bebezinho. Então, o Pinel, ele foi revolucionário. dentro de uma época que realmente teve a Revolução Francesa, que foi um marco histórico muito importante, no sentido de não amarrar os pacientes, de ter um tratamento humanitário, de não ter tantas pessoas dentro de um mesmo espaço. E, assim, o que ele queria, na verdade, era um tratamento digno. Eu estava imaginado demais. Ele estava falando para tratar as pessoas como as pessoas devem ser tratadas. Então, isso foi no século XVIII. No século XIX, a gente teve um dos psiquiatras mais importantes dentro da história da psiquiatria, que é um psiquiatra alemão que chama Emil Kreplin. O Kreplin, ele é conhecido como o pai da psiquiatria descritiva. O que aconteceu com ele? Ele ficou muitos anos, décadas, dentro de sanatório. E ele era muito constante nas anotações, nas evoluções clínicas dele. Então, o que aconteceu, Wesley? Ele começou a ver um padrão de alguns transtornos. Na descrição. Então, ele fez, na verdade, o que a gente chama de história natural da doença. Ele pegou, esse quadro chegou assim, depois de 10 anos estava assim, depois de 20 anos estava assado. Só para a galera entender, numa época que não existia manuais nosológicos, classificação de doença, como a gente vê hoje. Ele é pré-DCM. Exato. Ansiedade, depressão, TOC, TEPT, TDAH, esquizofrenia. Essa época era um cara que tinha disfunção de comportamento e algum problema que ninguém sabia direito o que era. E ele foi, que legal, não sabia dessa parte. Eu sei da importância dele, mas não sabia que ele fazia muitas anotações. Sim, ele, na verdade, ele foi o precursor do DCM, porque foi com base nessa classificação dele que deu o início ao DCM. E assim, a gente está falando de 1890, 1900. Que legal, cara. Então, ele teve essa constância em relação às anotações e começou a ver alguns padrões, porque na época tinha esse estigma que você falou, Wesley, que louco era louco. O cara tem o quê? Loucura. E era esse termo que as pessoas usavam. Não tinha, ah, o cara tem transtorno bipolar ou o paciente tem esquizofrenia. Não tinha essa diferenciação entre os transtornos. E ele definiu, a grande obra dele foi definir duas doenças. Uma que ele chamou de psicose maníaca depressiva, que deu origem ao transtorno bipolar. Então, ele começou a ver que tinha um paciente que ele tinha uma fase, um episódio que ele era eufórico, o cara não dormia e fazia várias coisas ao mesmo tempo, ficava ali com o taquipsiquismo e outra fase o cara entrava no episódio depressivo. Ele descreveu isso. Hoje a gente tem o nome de transtorno bipolar ou no CID o transtorno afetivo bipolar. Mas ele foi o primeiro que descreveu isso. E outra doença ele descreveu como demência precoce, que deu origem ao termo de esquizofrenia, na verdade. Começa mais cedo. Começa mais cedo. O que ele percebeu? Que aquele paciente que tinha o primeiro surto psicótico aos 20, 22 anos, ele, naquela época, não tinha tratamento, né? A gente tá falando de uma era pré-antipsicótico. Então, o cara que tinha esquizofrenia, ele ia morrer com esquizofrenia e ele não ia tratar disso. Então, a cada surto que ele tinha, ele tinha uma perda cognitiva. E é o que a gente vê na prática de pacientes que não fazem tratamento. Então, ele chamou de demência precoce, porque era uma demência que começava aos 35, 40 anos, justamente numa era que não existia tratamento. Então, o Kraepelin foi importantíssimo, porque ele inaugurou a psiquiatria descritiva. Então, ele viu o fenômeno psíquico, descrevia e começou a achar padrões. E foi com isso que foi criado hoje o DSM, que é a nossa classificação nos transtornos mentais, e foi através dele. Então, ele é um ícone da psiquiatria moderna, né? Depois do Kraepelin, a gente teve o Freud, pai da psicanálise, é um neuropsiquiatra, né? Não era nem neurologista psiquiatra, ele era os dois, na verdade. Que ele começou a estudar que os transtornos mentais poderiam surgir através de traumas inconscientes e que a terapia seria descobrir esses traumas inconscientes para a pessoa não ter esse transtorno. Permitir que a pessoa falasse até conseguir fazer associações, né? Isso, e ele estudou muito a questão de neurose, psicose, a obra dele, apesar da gente questionar várias coisas com o avanço cognitivo-comportamental, mas a obra dele foi muito importante para aquela época. Na época, foi uma genialidade absurda, assim. Ele falou muito sobre desenvolvimento infantil, sobre sexualidade. Realmente, para a época, ele era um cara bastante avançado. Inclusive, tem estudos, tem artigos publicados do Freud, tem um particularmente legal que ele é intitulado um projeto para uma psicologia mais científica, que ele acaba descrevendo, ou melhor, sugerindo como que era a arquitetura neuronal no cérebro antes do Santiago, Ramon e Carral descrever o neurônio. Ele já, por acompanhar, talvez, ele era um médico, era um cara que acompanhava muita neurologia. Então, era um cara que estava na linha do conhecimento. Mas depois, a gente vai avançando mais nessa... E ele se dedicou muito à obra dele. Então, ele foi um médico que escreveu muito o que ele estava vendo. Ele teve essa preocupação de deixar a obra dele para frente. E o Kraepelin, que você citou, acho que não gostava muito dele. Não, porque são ideias diferentes. E eles conviviam na mesma época. E um estava falando de uma psiquiatria descritiva e o outro estava falando de fenômenos inconscientes que dão origem aos traumas vividos. Então, era uma coisa que é muito abstrato. E eu acho que é ali que começou o início da ramificação entre neuroses e psicoses e o que a gente tem hoje que é o DSM de Emanuel. Porque um estava descrevendo um transtorno maníaco-depressivo e uma demência precoce que se tornaria esquizofrenia. E o outro já estava descrevendo de uma outra forma. Sim, o outro estava falando que era de pulsões internas. Então, assim, ficava muito... Até a maneira de classificar era diferente. Exato. Era muito diferente. Muito diferente. E aí, depois do Freud, de marca importante, a gente teve quase a inauguração da psicofarmacologia moderna que foi através da clorpromazina que é um antipsicótico inclusive, que a gente usa até hoje em sistema público de saúde porque é um antipsicótico muito barato. Que ano que foi? 1952. Olha só. Olha como que é recente, cara. O primeiro antipsicótico, 1952, é muito recente. Ou seja, antes disso... Não tinha. Complicou. Não tinha. O que a gente tinha... É equivalente ao paciente que era diagnosticado com transtorno diabético tipo 1 na época que não tinha insulina. Exato. Não tem que fazer. É uma sentença. É uma sentença. É uma sentença. Assim, prognóstico péssimo, né? Porque não tinha como tratar. E antes disso, os sedativos que tinham eram usados por anestesistas. Os barbitúricos eram sedativos maiores, assim, calmantes, assim, mais potentes, né? Não tinha essa intenção de tratar. Colocava o paciente pra dormir, só. Perfeito. E assim, com o avanço da psicofarmacologia, outra medicação que inaugurou uma era foi o Prozac, né? Que é a fluxetina. A fluxetina é 1988. Olha como que é recente, né? Assim, um... E nos Estados Unidos foi um... Sim, tem até um filme, eu não sei se... Eu acho que é um filme mesmo que chama Geração Prozac. E aí, tudo que é bom tem aquele boom e eles não conheciam muito bem. Eles sabiam pra que que a medicação servia, mas a população em si não tava entendendo o que tava acontecendo. Então, virou a pílula da felicidade. As pessoas começaram a tomar sem indicação porque elas queriam se sentir melhor. Eu quero ser mais feliz. Aí, tomava a fluxetina com esse intuito. O que a gente vê hoje que não faz sentido algum esse tipo de conduta. Então, assim, o que a gente vê na história do transtorno mental é justamente a gente passar de uma era em que o transtorno mental era visto como algo espiritual pra uma era onde a gente já começa a ver a biologia por trás do transtorno mental. Eu até acredito que vai chegar um tempo, Wesley. Não sei se a nossa geração vai conseguir ver isso, mas a psiquiatria e a neurologia vão ser quase que uma só. Porque a gente não vai conseguir distinguir o que é psiquiatra no sentido do que é da mente e o que é neurológico. Porque vai juntar uma hora. Eu vi recentemente alguns estudos que até mostram uma migração de acordo com o tempo em alguns gráficos mostrando, por exemplo, qual que era a porcentagem de artigo publicado como em revistas de psiquiatria por exemplo em 1985 e 90 e qual que é a porcentagem de artigos sobre os mesmos tópicos publicados em revistas de psiquiatria e neurologia hoje. Você vê, por exemplo, a doença de Alzheimer, epilepsia, algumas doenças assim tem um tempo atrás eram publicadas normalmente em revistas de psiquiatria. Aí com o avanço dos entendimentos sobre a neurobiologia do transtorno começou a migrar para a neurologia. Então, de fato, acho que com os entendimentos que a gente tem hoje sobre o avanço das neurociências e a capacidade que a gente tem tecnológica de olhar o cérebro dentro a tendência é que cada vez mais a neurologia e a psiquiatria se unam. Até no congresso que está tendo agora em Florianópolis é justamente essa junção da psiquiatria, da neurologia e da psicologia e tem terapeutas ocupacionais, tem profissionais de outras áreas que eu acho que é o melhor dos mundos de juntar esses profissionais que têm experiências e olhares diferentes sobre o mesmo problema para discutir sobre isso. Porque eu sinto que as pessoas às vezes têm um receio de ir no psiquiatra. Às vezes a pessoa tem receio até de falar que já está em acompanhamento do psiquiatra, mas falar com o neurologista de boa. Falar com o cara que está tratando em chaqueca, tranquilo, mas falar que trata um transtorno do pânico, um transtorno de ansiedade, parece que ainda tem um estigma. E eu vejo que dentro da história, a gente olhando para esse panorama, olhando para trás, a gente entende por que a gente escuta ainda tanta besteira. Por exemplo, no sentido da depressão é falta de Deus, tem que rezar mais, tem que levantar a cabeça. Esses conselhos que mais atrapalham do que ajudam os nossos pacientes é por conta da depressão ser vista como uma doença mais psicológica emocional do que uma doença biológica. Dificilmente você vai falar para um diabético tipo um que não produz insulina no pâncreas ou para um cara que tem sei lá, um problema no músculo da panturrilha e não consegue caminhar direito e dificilmente você vai falar que é falta de Deus. Tem que ter força de vontade. Manda o seu pâncreas produzir insulina. A galera não entende que dentro da depressão, dentro de um quadro depressivo é a mesma coisa que o diabético. A diabetes é um problema no pâncreas e na depressão é um problema no cérebro, na parte biológica do cérebro. Só que como antes lá no tempo que tratavam as pessoas como loucas ou falta de caráter ou preguiçosa, aquela época não tinha tecnologia que permitiam olhar o cérebro. Hoje tem. E aí conforme a gente sabe quais os circuitos estão ali alterados, o avanço da psiquiatria e da neurologia tentam trabalhar com isso. Mas dentro desse tópico assim, Ju, muita gente pergunta e muita gente tem essas dúvidas de como é que funciona a diferença de tratamento de um psiquiatra e de um psicoterapeuta. Por exemplo, se você pega um paciente que tem um transtorno depressivo maior, e esse paciente está em um estado de grave, ele precisa de uma intervenção, o paciente pode tomar, pode, como é que funciona? Só o psiquiatra precisa do psicólogo na sua avaliação como médica? Então, Wesley, eu tenho até uma maneira diferente de trabalhar da maioria dos psiquiatras porque eu tenho, vou falar a sorte de trabalhar na BeHealth porque assim, todo paciente que eu atento na BeHealth vem encaminhado de um psicólogo. Então, eu tenho certeza que esse paciente já está sendo tratado através da psicoterapia. Então, quando esse psicólogo me encaminha, é porque ele já percebeu gravidade no caso. Então, esse paciente que é encaminhado, por exemplo, da BeHealth, é difícil o paciente que eu não trato com medicação porque esse paciente já foi avaliado por um colega. Esse paciente já está sendo tratado com terapia cognitiva comportamental e não está sendo o suficiente. Então, esse paciente que chega com sintomas mais graves, eles acabam tendo que usar a medicação por um tempo determinado. Qual que é a parte interessante disso? Eu vou ficar com o paciente durante um tempo, Wesley. Então, assim, o cara tem um transtorno de ansiedade. Vamos colocar seis meses, um ano, um tempo médio. Mas essa pessoa provavelmente vai ficar em terapia mais do que um ano. Então, o interessante desse acompanhamento, que vai ser de um acompanhamento mais crônico pela parte do psicólogo, é que ele vai ver, assim, se o paciente está tendo recaída, se o paciente está piorando, ou se o paciente tirou a medicação e não contou para o médico, ou se o paciente sumiu, não foi mais um psiquiatra, porque ainda tem muito isso. Eu percebo, assim, tem alguns pacientes, principalmente os mais jovens, que às vezes são mais impulsivos por serem jovens. Eles começam o tratamento, e às vezes tem aquela resposta ali com dois, três meses, melhorou, parou. Mas o antidepressivo não é igual o de pirona, sem dor não toma. A gente precisa de um tempo, até por conta de todo o circuito neural que o antidepressivo vai modular, a gente precisa de um tempo para tirar essa medicação. Essa medicação precisa ser desmamada, precisa ser... Eu preciso dar alta. Eu até brinco com o paciente, olha, volta, eu quero te dar alta, deixa eu te dar alta. Não se dá alta, deixa eu te dar alta. Porque é difícil o paciente que um com a perna quebrada que tira o gesso, fala, eu não vou voltar no ortopedista mais. Não faz isso. Você quer ir lá fazer o raio-x para ver se está tudo certinho, deixa o ortopedista avaliar a mobilidade. Psiquiatria, o pessoal não volta. Então, existe ainda essa cultura das pessoas tirarem medicação por conta própria porque acham que estão bem. É que, acho que a origem de toda essa confusão dentro dos tratamentos em saúde mental é o fato da pessoa achar que um transtorno psiquiátrico é uma parada subjetiva, sabe? está em algum lugar, a gente não sabe direito o que é e aí se der uma melhorada já está bom. A galera tem que entender que é uma parada física. Tu tem que, o médico psiquiatra tem que avaliar se vai tirar ou não, se vai reduzir doses, se vai ter volta dos sintomas, se os sintomas de fato sumiram. Às vezes o cara dá uma melhorada, mas pode ser um episódio de alguma, mesmo assim, ser disfuncional. então quando a galera começar a entender que é uma parada biológica, que é preciso tal qual o endocrinologista, o cardiologista, o ortopedista, tem que ter um acompanhamento. E na psiquiatria é difícil, né? Você ainda, como você falou, você pega pacientes que vêm da nossa clínica que são muito bem educados, educados no sentido do terapeuta já ter explicado, já ter, o cara provavelmente já sabe dormir bem, que a gente já ensinou, o cara já sabe a importância de fazer redução de estresse, já sabe a importância de um monte de coisa. É, eles estão psicoeducados já, né? Exato, já são psicoeducados, mas imagino que a regra não seja essa. Não, assim, no meu consultório, por exemplo, que o paciente marca a consulta direto com o meu secretário, então eu não tenho essa proteção, né, do psicólogo vir antes. Quando o paciente está grave, eu vou começar a medicação mesmo ele não estando em terapia, e eu encaminho para o psicólogo, né? Às vezes, pelo perfil da pessoa, eu já sei mais ou menos para quem indicar. Isso é legal quando, na BeHealth, como a gente tem um contato próximo com os colegas, então eu já conheço, assim, olha, esse psicólogo, ele é bom para os empresários, porque ele tem uma mentalidade assim, essa é melhor que o adolescente, então a gente já conhece o profissional. Eu encaminho e oriento, atividade física, sono, toda aquela orientação. Mas são poucos que realmente aderem a todas essas mudanças, e muitas pessoas preferem só tomar a medicação, preferem não fazer terapia. E se a gente considera, por exemplo, a depressão, colocar o transtorno mental um dos mais prevalentes, é multifatorial, Wesley. Então, assim, só a medicação não vai funcionar, né? Então, até atendi um engenheiro, foi engenheiro, às vezes tem um pensamento mais concretão, né, cara? Semana passada atendi, e falei assim, então, Juliana, eu vou tomar esse remédio aqui, vai aumentar a serotonina, e é isso. Cara, não é só isso. Tem vários outros fatores relacionados à rotina dele, a como ele dorme, como ele come, como ele se relaciona com a esposa, que estão envolvidos no processo de adoecimento dele. Então, só a medicação vai melhorar? Talvez melhore ânimo, talvez melhore o humor, mas, assim, ele vai ter uma melhora clínica, assim, 100%? Não vai. E ainda tem outra parcela de pacientes que vem com sintomas leves, então vem com uma ansiedade, de forma leve mesmo, assim, que não causa disfunção na vida do indivíduo. E que o algoritmo, o que que a gente é preconizado? Psicoterapia, TCC, antes da medicação. E pra você falar isso pro paciente, demora, porque o cara pensa bem, ele pagou sua consulta porque ele acha que vai tomar remédio. E aí, no final, ele recebe um encaminhamento pra um terapeuta cognitivo-comportamental. Ele fala, mas você não vai me dar remédio? Eu tô triste. Eu tô chorando durante o dia, você não vai fazer nada. Então, pro paciente entender que antes existe, igual, por exemplo, na diabetes, que hoje eles falam pré-diabetes, o que que o endocrinologista vai te falar? Estilo de vida. Estilo de vida. Estilo de vida. Cara, vai fazer atividade física, vai fazer musculação, né, pro diabético, e arruma sua dieta. Antes de a gente entrar com a metformina, qualquer outra coisa. E muitas vezes essa pessoa para aí. Se a pessoa adere realmente a um estilo de vida saudável, ele não vai precisar entrar com a medicação. É, o professor Alex falou, é reversível. Exato, é reversível. Então, a gente também pega casos leves na clínica, né, que a gente tem que encaminhar para a terapia antes de tratar com medicação, mas eu sinto que às vezes alguns pacientes ficam desconfortáveis só com esse encaminhamento. Nossa, mas você só vai me encaminhar? É, e às vezes o paciente, ele pode cair na medicação, mas vai fazer uma monoterapia. Um medicamento só. Exato. Não vai precisar colocar uns três. Por quê? Porque o resto já ele está tentando ajustar com o estilo de vida. Sim. Só que é difícil a pessoa entender isso, né? Principalmente porque ela vai com a expectativa de ganhar um comprimido. É, e as soluções rápidas são muito perigosas quando a gente fala de medicação, né? Assim, eu vejo, eu não sou especialista em sono. Hoje a gente tem médico do sono. Médico que só faz isso, né? Que é especialista em sono. Então, é uma residência a mais, né? Neurologista, psiquiatra, que geralmente faz. Esse especialista geralmente pega alterações de sono mesmo. narcolepsia, pega, assim, transtornos relacionados ao sono. Mas eu que sou generalista, eu pego queixas relacionadas ao sono que, ah, 90% resolve o ingênuo de sono. 90%. Só que a pessoa, ela não quer essa mudança. É difícil ele entender que ele precisa mudar o comportamento dele pra ele dormir melhor. Porque a vizinha dele toma o rivotril e dorme, que é uma beleza. Esse é um tópico que a gente pode abrir, pra depois voltar nos diagnósticos. Como é que está hoje em dia, assim, eu lembro que um tempo atrás, principalmente quando eu estava clinicando mais, a questão de tomar medicamento pra dormir e ser indicação médica era uma coisa absurda. Porque a vizinha tomava o zopidem ou o rivotril e aí eu estou estressado um dia, eu vou tomar também. E chegava o paciente pra mim, ele tinha desaprendido a dormir. Você vê isso na sua clínica? É muito, é tipo, a galera às vezes não entende, mas o paciente é exatamente isso. Ele desaprende a dormir. Ele não sabe dormir. Ah, mas como é que não sabe? Como é que não dorme? Tipo assim, o sono é um comportamento. Você tem que sentir ele chegando. É tipo ir ao banheiro. Você começou a sentir a vontade de ir ao banheiro e você caminha pro banheiro. O sono é a mesma coisa. O paciente que ele toma medicamento pra dormir, ele desaprende a dormir porque ele toma um comprimido e apaga. Então ele começa a condicionar os comportamentos de sono dele a tomar aquele comprimido. E era muito complicado. isso daí. Era uma coisa que acontecia demais, uma enxurrada de gente tomando medicamento pra dormir. Depois pra tirar é uma trabalheira desgraçada porque a pessoa vicia. Sim, é uma guerra, né? A pessoa depende daquilo e tá muito assim hoje. É, gente, é um problemão, assim. E cada vez que eles lançam algum tipo de medicação, eles veem como a solução dos problemas em relação aos benzazepínicos. Então surgiu, por exemplo, a classe de indutor do sono, né? Os opdem. Não, esse não causa dependência. Esse pode usar com segurança, não dá ressaca no outro dia. Então a propaganda era essa. E o que a gente vê é que causa dependência também. E quando você fala que o paciente desaprende a dormir, você tá falando sobre um comportamento aprendido através de uma prescrição médica, né? Pode inclusive ter sido perpetuado por receitas ou por medicação que é comprado de uma maneira ilegal. Mas, geralmente, a primeira receita é uma receita prescrita por algum médico. Então, assim, eu vejo isso um problema porque as pessoas prescrevem e não desprescrevem. Então, assim, o benzo de azepínico, né? Que é o Rivotril, a Prozolan, essa classe de medicação de calmantes, elas deveriam ser prescritas igual ao antibiótico. Você vai tomar por tanto tempo, por sete dias. E acabou. Você não vai tomar antibiótico o resto da vida. Se você tá com um problema pontual, você vai resolver com essa medicação por dado tempo. E depois a gente tem que tirar. Ah, eu já peguei paciente que tomava há 12 anos, 14 anos de azepínico. Aí tava começando a ter lapsos de memória, se acidentava de carro, porque começou a... Sim, tem esse aspecto cognitivo, né? Até teve uma revista da Veja, assim, há 20 anos atrás, que estava assim, Rivotril causa demência, né? E causou um boom, assim, né? Rivotril causa demência? Não, causa uma perda cognitiva, né? É, você pega... É que é um medicamento que atua num neurotransmissor inibitório. Inibitório, exatamente. A pessoa começa a ter lapso de memória, começa a não lembrar de algumas coisas. Não é necessariamente demência, mas vai ter prejuízo cognitivo. E a gente vê que, assim, existe dois tipos de dependência, assim. Tem a dependência química. Então, esse caso que você falou, na época que eu trabalhava no SUS, Wesley, às vezes eu pergunto quanto tempo você tá tomando Bromazepam, Clonazepam, Diazepam? Ah, doutora, desde que eu fiquei grávida. Mas quantos anos tem seu filho? 40 anos. É, exatamente. Então, aí você pensa se tirar uma medicação que já tá condicionada pra pessoa tirar 40 anos, né? A pessoa nem sabe viver, assim. Não. Então, além de ter uma dependência química, e a dependência química, que quando essa pessoa tira de forma abrupta, ela tem sintoma de abstinência. A pessoa acorda com tremor, acorda com tontura, ela tem sintomas físicos mesmo. Igual a gente tem do álcool, a gente vai ter com Benjezepine, quando a pessoa já desenvolveu a dependência. E a gente tem o fenômeno também da tolerância. Então, você começa tomando 5 golos de rivotril, dorme bem. Daqui a um ano, você tá tomando 10. E não tá dormindo legal. Então, assim, a pessoa, ela vai ficando tolerante à medicação. Que é a mesma coisa do álcool. O adolescente bebe uma lata de cerveja e fica embriagado. Você pega um utilista que bebe 2 litros de pinga, ele não tem o mesmo efeito de duas latas no adolescente. Ele já desenvolveu a tolerância. Né? Então, existe essa dependência química, que é um problema. E existe o aspecto da dependência psicológica. Eu tenho um paciente, que ele sempre pede receita do rivotril gotos e ele não toma 2 anos. Mas ele tem que ter o frasco dentro da validade, dentro do... na mesinha ali do lado da cama dele. Porque se ele não... se ele vê que não tem o rivotril, ele fala, se eu tiver insônia e eu olhar e não... e a medicação não tá ali, eu não vou conseguir dormir. Então, assim, é quase como se fosse um amuleto. Igual criança dorme ali com um cursinho, o cara dorme com um frasco em rivotril lacrado. E ele me traz lacrado. Ele não toma, de fato. Então, eu vejo assim, que a gente desaprende dormir e... na vida adulta. Porque quando a gente é criança, o pediatra ensina a nossa mãe como que a gente tem que dormir. Todo pediatra fala, olha, tem que ter horário pra acordar, tem que ter horário pra criança deitar, não pode comer tal, tal coisa à noite. O quarto tem que ser escurinho, tem que ser fresco. O pediatra ensina como a mãe deve colocar a criança pra dormir. E a gente começa a desaprender e fazendo tudo errado. E existe, lógico, a diferença de cronotipo. Adolescente, a gente sabe que, né, realmente vai dormir um pouco mais tarde, acordar um pouquinho mais tarde. Mas, assim, isso não é tão variável. Sim. Eu atendo muito adolescente a essa minha clínica. Quando o adolescente chega pra mim e fala assim, não, ah, o que que é? Eu sou noturno. Já vai uma voadora no menino. Mas você é morcego? Você é coruja? Você não é noturno. Você enxerga no escuro. Que poder que você tem no escuro? Você não faz nada disso. Você não é noturno, cara. Você tá com seus hábitos e o cara tá tanto tempo ali dormindo e acordando no horário errado que aí ele realmente começa a acreditar que o sono dele vem só três horas da manhã. Mas o que que você faz? Ah, eu fico jogando, barulho de tiro no fone, gritando. Falando com os amigos. Falando palavrão, xingando a galera em três línguas diferentes. Adrenalina no talo. Mas como que você vai dormir? Né? Então, eu percebo que a prescrição excessiva, né? E eu não sei os números, mas eu sei que assim, o Rivotril no Brasil, né? Que é o Clonazepam. É assim, o Brasil é um dos países que mais vende, assim, mas é disparado. Então, quando a gente tem essa discrepância de vendas entre nós e, por exemplo, a Índia, população muito superior do Brasil, a China... O que que tá acontecendo? A gente tá prescrevendo demais. Ou a gente tá prescrevendo errado. Né? Então, assim, o Benjezepínico, que pra mim é o maior problema que a gente tem na psicofarmacologia hoje, é retirada de Benjezepínico. Tem que ir desmamando gradual. Eu, particularmente, por exemplo, eu passo pro frasco em gotas. Então, eu vou diminuindo uma gota por semana. Sim, é uma coisa que a pessoa, pra ela não sentir no corpo dela. Só que ela tem que aderir à questão de hábito. Tem que ter um contrapeso, senão não funciona. Tem. E aí, assim, outro problema que a gente tem também é a questão de pessoas que, de fato, trabalham em turnos, né? E aí, né? Médicos, pessoal da enfermagem, pessoal de segurança, que trabalham à noite. Assim, como que a gente repõe esse sono? Não repõe. Então, eu acho que, pra quem trabalha em turnos, eu atendo muitos médicos. E na B-Health, eu atendo muitos médicos. Qual que é a questão? Ter um plano a curto, médio prazo de sair desses plantões noturnos. É o que eu vejo, assim, de solução. Porque mesmo que a pessoa durma oito horas, então, o cara chega às sete da manhã e dorme ali no período da manhã até no início da tarde, esse sono não vai ser reparador como no período da noite. O ciclo circadiano não acompanha esse ritmo que a gente está produzindo de forma errônea por conta de turno de trabalho, né? Então, do que eu vejo de solução pro pessoal que tá vendo e tá até com raiva de mim. Falando, mas, pô, trabalha à noite, Ju. O que você tá querendo que eu durma certo? Plano B. Tem um plano de saída. Tem que ter um plano de saída. Tem que ter um plano de saída. Porque o cara não vai ter. Cronicamente, aquilo ali vai destruir a saúde dele. Sim. De maneira absurda. Como é que funciona assim, Ju? Porque quando a gente pensa em classes de medicamento pra passar por um paciente dentro da profissão de vocês, né? É a gente que eu digo no sentido da comunidade científica. Imagino que o paciente tem que tomar o medicamento de acordo com o diagnóstico que ele tem. Por que que muitas pessoas que estão ouvindo aqui, por exemplo, e tomam um antidepressivo X tendo um diagnóstico de depressão e o primo tem também o mesmo diagnóstico de depressão e toma um antidepressivo Y? Por que que existe isso? Por que que tem um antidepressivo que aumenta a serotonina e por que que tem um antidepressivo que aumenta a noradrenalina e dopamina? Então, essa escolha da medicação que a gente vai prescrever tem que ser totalmente individualizada, né? Por isso que não tem a medicação que funcionou pro meu irmão vai funcionar pra mim. Não existe isso. O que a gente tem é o seguinte, quando a pessoa chega pra mim com as queixas, eu tento ver assim, os sintomas-alvo. Os sintomas-alvo assim, o que que mais te incomoda? Então, você vem com vários sintomas depressivos. É, mas o que mais te incomoda? Você fala, Ju, o que mais me incomoda é que eu acordo sem vontade. Acordo desanimado. Pesado. Pesado. Então, eu vou pensar numa medicação mais noradrenérgica. Entendi. Que vai te deixar mais em alerta. Agora, se você fala assim, olha, eu tenho muitos pensamentos ruminantes. Então, eu tô deprimei, eu fico o tempo todo pensando. Não presta pra nada. Mais ansioso. Então, eu vou pensar numa medicação com perfil mais serotoninérgico. E além do perfil de medicação, Wesley, eu tenho que considerar se você já toma outra medicação. E eu tenho que considerar como que é a sua vida. Que, por exemplo, se eu pego um adulto, um homem jovem, eu não posso colocar uma medicação que vai tirar a libido do cara. Porque ele não vai tomar. Por que que eu não posso? Ele não vai aderir o meu tratamento. Não vai aderir. Pega uma mulher jovem, vou colocar um antidepressivo que mais dá ganho de peso pra ela. E ela vai começar a ter aumento de apetite, aumento de peso. Isso altera toda a questão de autoestima, da maneira que ela se vê. Então, a escolha da medicação é baseada, lógico, nesses mecanismos em relação à ação de neurotransmissor. Mas também é visto de forma individualizada, assim, o que que o Wesley mais precisa nesse momento? Isso, só pra galera entender, isso a gente chama de prática baseada em evidência. Exato. É uma decisão clínica, que o médico, psiquiatra e qualquer profissional da área da saúde toma, baseado em três pilares, que é a melhor evidência pra aquele caso, a expertise do profissional e as preferências do paciente. Quando você fala assim, eu não vou pegar um cara jovem adulto que tá namorando com a vida sexual ativa e vou tirar a libido dele. Exato. Mesmo às vezes, e essa é a magia da prática baseada em evidência, mesmo às vezes, pro caso dele, a melhor evidência científica é um medicamento que tira a libido, você tem que levar em consideração a preferência dele. Exato. Porque senão você não tá fazendo. A prática baseada em evidência, muita gente acha que é um protocolo. Na verdade, é uma decisão clínica, amplamente complexa e dificílima de fazer e o bom profissional vai conseguir tomar essa decisão justamente nesses casos que tem essa nuance. Sim. E é um ajuste fino mesmo. É um ajuste fino. A melhor evidência é o antidepressivo que baixa a libido. Mas o cara tem a vida sexualmente ativa e me falou que é importante a libido pra ele e que ele parou o último tratamento que teve de ação suicida depois e o último tratamento era um medicamento que vou dar pra ele de novo mesmo sendo a melhor evidência. Claro que não. E às vezes, lógico, a gente considera comorbidade também por conta de influência de outros tratamentos. E a gente tem que pensar assim, eu tenho um antipsicótico muito potente, por exemplo, é o lanzapina. Mas eu sei que é o antipsicótico que mais aumenta o apetite, então que mais pode dar ganho de peso. Aí eu tô com um paciente que realmente precisa de um antipsicótico, mas o cara é obeso, tem uma circunferência abdominal maior do que pra idade dele, o cara é pré-diabético, o cara é hipertenso. Se eu der o lanzapina pra ele, eu vou estar piorando o quadro clínico dele. E a gente não pode pensar de uma maneira separada. Sou psiquiatra e depois ele que se resolve com o endócrino dele, com o cardiologista. Não. Eu sou parte também. Eu também sou médica desse paciente. Então, será que eu não tenho uma opção que vai causar menos esse efeito colateral? Então, a gente opta. Porque assim, não tem um algoritmo que vai dar todas essas nuances. Por isso que assim, a importância do médico que tá em formação, do psiquiatra que tá em formação, vê muitos casos. Muitos casos diferentes. Porque aí a gente vai pegando essas nuances. Porque se eu atendo, eu atendo geralmente seis, sete pacientes por dia. Se eu atendo sete pacientes com depressão no mesmo dia, depressão. Mesmo diagnóstico. São sete histórias completamente diferentes. Eles podem, lógico que eles vão ter os sintomas muito parecidos, porque eles têm o mesmo diagnóstico. Não vai ter tristeza, anedonia, tudo mais. Só que a apresentação e a forma que essa doença manifesta na vida dele, que causa disfunção, é completamente diferente. E é por isso que eu me uno a você no sentido de críticas ao DSM, justamente porque coloca esse sete no mesmo caixinho ali. como se fosse o mesmo tratamento. E o ajuste medicamentoso vai ser por conta de efeito colateral. A gente escolhe qual efeito colateral que esse paciente não pode ter. E a gente ajusta também pela questão financeira, Wesley. A gente tem antidepressivos mais modernos, a vortioxetina, que tem um custo de 300 reais por mês. A gente está dia 8 de junho de 2023. Às vezes o pessoal está vendo em 2025 e já barateou. Tomara. Mas assim, o Brintelix é um ótimo antidepressivo, mas tem um alto custo. Então a gente ainda tem que pensar nessa parte financeira. Para a pessoa que ganha dois salários mínimos, não dá para ela gastar ali um quarto do salário dela com o antidepressivo. A gente vai ter que escolher um antidepressivo mais acessível. E Ju, por que existe tanto erro diagnóstico? O que acontece? Por que o paciente já foi em cinco profissionais diferentes e cada hora é um borderline, aí o outro não é bipolar, e lá no terceiro é TDAH e o outro fala, não, na verdade é, sei lá, TEPT. Por que que fica, o que que acontece? É negligência da, porque assim, tanto profissionais da psicologia quanto profissionais da psiquiatria tem muitos negligentes que atendem o sujeito em dez minutos, que não prestam atenção na história clínica, que tem preguiça de levantar uma boa história clínica. O que que acontece? Por que que tem tanto erro diagnóstico? O manual diagnóstico tem limitações, que também não colabora muito, porque você vai ver um, na tua frente, um paciente que tem transtorno bipolar tipo 2 numa fase de hipomania e um paciente com TDAH, com componente mais hiperativo, eles são muito, você tem que, você precisa de umas dez horas pra conseguir entender o quem que é quem ali, porque é muito parecido. Sim. Por que que erra tanto o diagnóstico? Eu acho que tem vários aspectos pra gente responder essa pergunta. Acho que, assim, até quando você fala sobre esses transtornos, o transtorno bipolar, a gente demora cerca de oito anos, o paciente demora cerca de oito anos pra ter o diagnóstico certo. Ou seja, desde que ele começou a frequentar alguém, algum profissional acompanhar, em média, leva oito anos pra alguém acertar o diagnóstico dele. Isso não significa, vale lembrar, que um profissional não pode acertar o diagnóstico na primeira consulta. Lógico, e depende muito da fase, assim, se chega, por exemplo, um surto maníaco, psicótico, fica muito mais fácil do que, por exemplo, a pessoa que tá numa fase depressiva bipolar, que às vezes tem pouca diferença da depressão. O que é o transtorno bipolar, só pra galera entender? O transtorno bipolar é um transtorno de humor, em que a pessoa vai ter duas fases, dois polos de humor. Então, uma fase do humor a gente chama de mania ou hipomania, quando é o caso mais leve, em que a pessoa vai ter uma euforia, assim, a pessoa vai ficar com um humor que a gente chama de hipertímico. Então, a pessoa começa a fazer várias atividades ao mesmo tempo, tem uma aceleração do pensamento, às vezes a pessoa se coloca mais em risco, então, tem compulsão da parte sexual, pode ter a compulsão por parte de compras. Então, é aquela pessoa que não para, ela não dorme, ela tem várias ideias. Reduz a quantidade de sono, reduz a quantidade... Fala mais. Fala muito, fica taquilálico, né, que a gente fala. Fala muito, dorme pouco e você vê que a pessoa tá num funcionamento anormal. O leigo olha e fala assim, nossa, a pessoa tá diferente, tá agitada demais, falando muito, porque é disfuncional, né, e a pessoa cicla entre a fase de mania ou de hipomania quando é mais leve pra fase depressiva, que é a depressão que a gente conhece, né, a pessoa tem sentimentos de tristezas, de culpa, de anedonia, né, que é a falta de prazer. Então, aquela pessoa que jogava bola com os amigos toda quinta, para de jogar bola, já não vê mais graça. Então, são sintomas depressivos, alteração de apetite e de sono, que são sintomas depressivos que também estão presentes no transtorno depressivo unipolar. E é por isso que às vezes tem tanto erro diagnóstico, porque às vezes o cara tá na fase da depressão e as nuances da diferença da depressão unipolar pra bipolar, elas são finas. Conhece o Renato Silva? Sim. Ele fala assim, toda, vai vir aqui inclusive, ele é especialista em transtorno bipolar, ele fala que toda depressão é bipolar até que se prova o contrário. Exato. E eu acho que o que você falou sobre profissionais com pouco tempo, eu vou falar que eles têm pouco tempo pra não falar mal deles, né? Mas profissionais que não se dedicam o tempo necessário pra fazer uma anamnese, eu acho que é campeã aí de erro diagnóstico. Como que a gente sai de um consultório psiquiátrico ou de um consultório de um psicólogo com um diagnóstico de borderline, que é um transtorno de personalidade, que vem desde a adolescência, com uma consulta de 20 minutos. Não, é impossível. Eu digo categoricamente, pode ser a pessoa mais especialista. Especialista em borderline. Fez em Harvard, qualquer coisa, trabalha 30 anos com borderline. Não tem. Porque você tá à mercê da comunicação do paciente. O paciente pode chegar ali já com vieses, já querendo meio que te enganar. Pessoal, não sei quem é da área da saúde aí, não sei se você sabe, mas paciente mente. Sim. Às vezes ele vai porque ele quer um diagnóstico pra pegar um medicamento. Sim. Uma ritalina, uma ritalina. Que é o que a gente chama de ganho secundário. É, exatamente. O cara quer ter a doença, entre aspas, ele tem um ganho secundário através dessa doença. Exato. Então assim, e aí o erro diagnóstico acontece. Uma das formas que parece, por exemplo, o transtorno borderline com o transtorno bipolar parece, e TDAH, esses três, parece ser bem, existe bastante erro diagnóstico nesse ninho desses três. E a medicação seria uma forma de conseguir tirar o tiratema? Por exemplo, se a pessoa responde ao lítio, indica que é transtorno bipolar, ou de fato vocês fazem uma demarcação diagnóstica mais pela história clínica e familiar? É mais pela história clínica, assim, o que funciona bem como teste terapêutico, Wesley, que a gente tira a dúvida diagnóstica é o TDAH. Quando a gente, um paciente com TDAH, quando entra com o psicoestimulante, com a ritalina, com o venvance, a vida do cara muda. As maiores declarações de amor que eu já recebi na minha vida foram de pacientes de TDAH que começam a tratar. O cara falou assim, Juliano, meu cérebro está funcionando. Eu tinha um paciente que ele falou assim, eu fiz o diagnóstico dele com TDAH, já tinha passado em várias pessoas, todo mundo estava batendo na tecla do bipolar, bipolar, bipolar. Falei, cara, você já experimentou? Eu falei para ele, depois de um tempo levantando a história clínica, para mim, nítido, claro. Você já fez algum tipo de utilização de um psicoestimulante com algum psiquiatra? Ele falou, nunca, nunca, ninguém tentou. Aí a gente mandou para o psiquiatra dele, eu mandei uma carta explicando por que eu achava que era TDAH. Ele entrou com o venvance e ele me falou assim, o paciente, na outra consulta, ele falou, cara, a sensação que eu tive é que durante a minha vida inteira os meus olhos eram como se eu enxergasse uma janela, tipo a vida, metaforicamente falando, uma janela que caiu várias folhas aleatórias e essas folhas eram as tarefas ou coisas que eu tinha que prestar atenção, lembrar e coisa. E depois que eu tomei o medicamento, parece que essas folhas estão vindo empilhadinhas, enfileiradas. Funciona, né? O cérebro passa a funcionar do jeito fisiológico, é diferente de quem toma para aumentar a produtividade, por exemplo. O que é o TDAH? O TDAH é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e as pessoas acham que é só esse panorama, né? Ou o cara tem o déficit de atenção ou ele tem a hiperatividade ou os dois. Mas, na verdade, ele tem um terceiro componente que as pessoas não falam muito, que é da impulsividade, né? E esse transtorno necessariamente começa na infância. Então, o TDAH, ele pode acontecer no sentido de ter um diagnóstico num adulto? Pode. mas iniciou na infância. Não tem um TDAH que começa aos 20 anos. Começou entre 8 e 12 anos. Talvez a pessoa buscou ajuda aos 20 anos, né? Exato. O que eu vejo muito na Bi-Health, eu falo que na Bi-Health a biologia de TDAH é a marca média, porque geralmente vem o pessoal do RD que está mais atento a esses sintomas e acabam procurando a gente. Mas, então, essa pessoa, ela vai ter um prejuízo acadêmico gigantesco, porque realmente ele não consegue manter o foco. Então, é o famoso mundo da lua, né? E às vezes as mães vêm junto e falam assim, olha, fulano parece a mão da lua. Ou parece que tem um motor ligado, porque o cara não para, né? Então, ele não consegue concluir atividades. E quando ele consegue concluir, às vezes a pessoa chega lá, é engenheiro, é médico, e tem TDAH, e não foi diagnosticado na infância. Esse cara, ele foi se adaptando de uma forma que ele conseguiu superar essas dificuldades. Conseguiu criar mecanismos, né? Mas com sofrimento. Com sofrimento. Com sofrimento. E, obviamente, abrindo mão de muitas coisas que poderiam ser mais fáceis, né? Então, assim, eu tenho um paciente de TDAH, se ele escutar, ele vai saber que eu estou falando dele. Ele tem quatro chaves reservas do carro. Porque ele vive perdendo. Ah, isso é uma coisa importante, tá, Ju? A galera tem que entender que o diagnóstico de TDAH, no quesito de desatenção ou incapacidade de sustentar um comportamento motivado numa tarefa, ele normalmente é generalizado. Se você que está ouvindo isso não consegue prestar atenção na aula de... Física. É, exato. Você está no curso de engenharia e de jeito nenhum consegue entender o que o professor de álgebra está falando de sistema Zoom, sei lá. É um problema que você tem desmotivação com aquilo ali. Agora, se for meio que em tudo, namoro, perde chave, esquece a carteira e tem outros, todos os problemas que se arrastam desde a sua infância, aí você deve procurar um profissional para fazer uma avaliação. É, e a pessoa não tem atenção no que o companheiro fala. Às vezes a esposa falou, pega as crianças na escola hoje, o cara esquece. É prejuízo, né? É prejuízo, exato. Prejuízo. E dentro dessa parte de erro diagnóstico, Wesley, é importante o pessoal entender que assim, a psiquiatria é muito carente de exame. A gente pede exame ou para acompanhamento de exames gerais que todas as pessoas devem fazer, hemograma, uré, creatinina, esse tipo de exame, ou para descartar algo orgânico. Então, por exemplo, se você me manda, o João, o João sempre me manda os pacientes, o João me manda paciente com quadro depressivo. Ele falou, Ju, faz o screening aí. O que é esse screening que eu e o João a gente fala dessa forma? Tireoide, será que esse cara não tem hipotireoidismo? Eu tratei uma vez um paciente por uns oito meses com psicoterapia levando em consideração que o caso era depressão e ele tinha uma hipotireoidismo. Aí o cara ia muito parecido. Porque a cognição dele não estava batendo mais com o diagnóstico de depressão que foi dado para ele. Ele tinha essas crenças de desvalor, não tinha humor deprimido, só que era um chumbo, eu não conseguia fazer as coisas. Fraqueza, preguiça, gigantesca. Aí, consequentemente, o paciente não se expõe a contingências que reforçam ele, não faz coisas que gosta. Consequentemente, aí sim pode começar a deprimir mais. E aí a gente vê vários casos, tanto de hipotireoidismo como hipovitaminose. A gente está, depois da pandemia, ainda isso se agravou ainda mais. O pessoal trabalhando em home office. E não coloca a cara no sol. Vitamina D não adianta suplementar. A gente precisa ter exposição solar. Então, o cara chega às vezes com quadro de depressão e vitamina D de 5. A gente tem que suplementar antes de pensar em depressão. Às vezes o cara tem uma anemia grave. Precisa tratar isso com o médico ou clínico geral ou com o matologista antes da gente pensar em depressão. Então, os exames na psiquiatria são para excluir causas orgânicas. Então, por exemplo, se chega um paciente com um transtorno psicótico aos 60 anos, para mim, e é a primeira vez eu vou achar no mínimo estranho, Wesley. Porque a esquizofrenia começa entre 20 e 30 anos. O que o cara está psicótico aos 60? Ou ele usou alguma substância ou tem algo neurológico. Então, eu preciso mandar ele para fazer uma ressonância para ver se tem algo neurológico envolvido. ou teve algum AVC, alguma coisa localizada? Um tumor, cara. Porque tem um tumor no hipotálamo, na hipófise. Vai alterar via dopaminérgica. E aí, ele começa a psicotizar por conta de um quadro que tem origem no tumor. Então, os exames na psiquiatria são para excluir diagnósticos, não para fazer diagnósticos. Então, como que a gente faz diagnóstico? Aproveita isso aqui. Linguagem. A gente precisa entender o paciente, ele precisa conversar com a gente para a gente entender os fenômenos psíquicos que estão relacionados dentro da vivência, que é muito particular. Então, se a gente não tem tempo para fazer isso, a gente não consegue traçar a linha do tempo. Então, quando vem um residente, por exemplo, discutir o caso comigo, e às vezes começa pelo final, né? Começa pelo motivo que internou, começa desde o começo. Qual foi a primeira vez que ele foi no psiquiatra? Ah, eu tinha 15 anos, aconteceu isso, isso, isso. Quando a gente traça essa linha do tempo, às vezes a gente mata. Ah, é um transtorno bipolar. Ou você vê aquele intolerante à frustração, muito intenso, relacionamentos, muito vai e volta de relacionamento. Border, exato. Então, assim, na psiquiatria a gente precisa ter essa linha do tempo. E para a gente fazer uma boa anamnese, primeiro precisa de treinamento, é técnica também. E a gente precisa de algo que, para mim, é a coisa que a gente mais deve prezar dentro de um set terapêutico, que é a aliança terapêutica ou vínculo. Então, essa aliança, essa relação é a relação de confiança mútua. No momento que eu entro aqui nessa sala, a gente tem uma aliança. Eu confio no seu trabalho e você confia em mim para eu estar aqui. A aliança terapêutica também é uma relação de confiança mútua. Então, no momento que o paciente entra na minha sala, ou no momento que eu abro ali a sala do MIT, o paciente tem que sentir que, assim, eu estou aqui e eu quero te ajudar. O paciente tem que sentir isso do terapeuta, do psicólogo, do psiquiatra, do médico que for. Ele tem que sentir algo que precisa ser genuíno, porque senão o cara não sente. E o paciente tem que estar também minimamente motivado para ele me ajudar ou ajudar ele. Porque senão eu também não consigo tratar. Então, nessa aliança, a gente tem algumas nuances, porque a gente depende de personalidades diferentes. Eu estou aqui no podcast hoje, você tem um estilo de perguntar. Se eu for em outro podcast, o cara vai ter outro estilo. E a gente tem isso nas psicoterapias. Por isso que eu sempre falo para o paciente que, às vezes, eu vejo que está incomodado, que está em dúvida em relação ao diagnóstico. Eu encaminho para outro colega e falei, cara, vai nesse psiquiatra. Pega uma segunda. por você ser mulher, o cara não quer falar que tem impotência sexual. Exato. Ou que o medicamento está dando impotência sexual. Que está dando impotência. Não quer falar, porque você é mulher. E por isso que a gente tem que perguntar, né? A gente não tem que ter vergonha de... A gente como terapeuta, como profissional, a gente não tem que ficar, não. Se o paciente falou... Não, a gente tem que perguntar. A gente tem que fuçar. Não, mas e a libido? Piorou? Melhorou? Está normal? E sem medo de fazer esse tipo de pergunta, né? Então, acho que quando tem essa questão da aliança terapêutica e de alguma forma a gente sente que a aliança, o vínculo não foi criado ou que tem resistência por algum dos lados, é o momento da gente não ter orgulho. E da gente encaminhar para outro colega, né? Que isso eu acredito que seja o mais ético a fazer, né? De falar assim, Wesley, vamos fazer o seguinte, você está incomodado, cara. Vai nessa colega aqui minha, tira uma segunda opinião. Se você gostar da colega, você vai ficar com ela. Se você chega lá e fala, não, eu gostei mesmo dela, você volta. Dentro das histórias das psicoterapias, teve um cara que publicou em 1977, na verdade, foram duas pessoas que publicaram em 1977 uma meta-análise. é bem importante, assim, né? A meta-análise, ela tem vários equívocos metodológicos, mas para a época foi expressiva que ela mostrou que todas as psicoterapias funcionam. É que assim, em 1952, o Hans Eysen publicou um trabalho mostrando que as psicoterapias existentes na época eram tão eficazes quanto a simples passagem do tempo. Só para eu falar do vínculo que você comentou. os profissionais da área começaram a andar com formas novas de psicoterapia e em 1977 publicaram uma nova meta-análise falando assim, realmente as psicoterapias que a gente tem agora funcionam 70% funcionam em 70% dos pacientes comparado ao grupo que não recebeu. Ou seja, de 100 pacientes que chegam nas psicoterapias, mais ou menos 70 melhoram. E é o dado que a gente tem hoje. É um dado muito bom, né? É um dado maravilhoso. Uma intervenção da fala... Sim. E o custo é muito baixo, né? É, tipo, não tem colateral e tal, né? Só que essa meta-análise ela achou uma outra coisa que ela falava assim, entre as psicoterapias, tanto as de origem comportamental como de sensibilização sistemática ou as psicoterapias mais subjetivas como vertentes da psicanálise, elas funcionam igual. Não tem diferença entre elas. Aí se levantou um debate dentro da psicologia, das psicoterapias que chamavam de fatores comuns. Isto é, alegava-se que todas as psicoterapias funcionavam iguais porque elas têm fatores incomuns. Ou seja, todas elas partilham algumas coisas. Por exemplo, vínculo. Empatia. Um ser humano falando com outro. Um setting terapêutico de ajuda. E aí falavam-se que os fatores específicos não importam. Então, tipo, não interessa se for terapia comportamental ou psicanálise ou terapia de exposição com dessensibilização sistemática ou TCC ou qualquer coisa. O que interessa são os fatores comuns. Você ter duas pessoas conversando com empatia num setting terapêutico. Inclusive, os caras sugeriam descontinuar os ensaios clínicos com psicoterapias que usavam fatores específicos. E aí virou uma briga dentro da American Psychology Association na APA. Se criou, inclusive, duas divisões. A divisão 12 e a divisão 29. E elas começaram a tretar. Uma defendia os fatores comuns e outra defendia os fatores específicos. O que começou a se descobrir? Que sim, porque aquela meta-análise de 77 tinha um monte de problema metodológico. Ela agrupou errado as psicoterapias. Foi algumas coisas bem esquisitas que foram feitas ali. Mas foi legal que ela levantou o debate. E nessa meta-análise de 77 dentro da psicologia foi, digamos, o que deu origem à psicoterapia baseada em evidência. Por quê? Porque os estudos subsequentes mostraram que, de fato, os fatores comuns são extraordinariamente importantes. Tem grandes meta-análises publicadas em excelentes revistas mostrando que o vínculo terapêutico tem um tamanho de efeito enorme no tratamento. Então, você pega uma pessoa e experimentalmente você trata ela com o terapeuta sendo apático. Mesmo dando a melhor técnica para aquele caso, mas um terapeuta apático não se importa muito. tipo, sabe? Meio cuzão assim mesmo, sabe? Não tem efeito. Sim. E aí você pega um cara que trata com a técnica certa para aquele caso. Por exemplo, um paciente com fobia específica. Você dá a terapia de exposição que é o padrão ouro e o terapeuta é vinculado, faz um vínculo com o paciente, o bagulho explode lá no teto o tamanho de efeito. E como que você ensina a ter vínculo, né? Como que você ensina? Exato, exato. Mas daí se você for ver dentro do pilar da PBE, você tem que dar a melhor evidência, você tem que ter expertise para dar essa melhor evidência. Então, por exemplo, você não vai tratar um caso de transtorno bipolar se você nem sabe o que é bipolar. Exato. Você tem que ter expertise, dar a melhor evidência e aí entra a questão do vínculo. Você tem que respeitar as preferências do paciente e é aí que você começa a vincular com ele. É porque o maior especialista no paciente é ele mesmo, né? É, exato. E às vezes a gente tem que parar um pouco e tentar entrar dentro daquele mundo que é muito diferente do nosso, né? Muitas vezes. E tentar entender o que a pessoa está procurando. Porque às vezes a gente quer uma coisa que o paciente não está buscando. Porque a gente quer o melhor para ele. Mas às vezes ele não está pronto para receber aquele melhor. E vínculo, eu acho muito... Isso eu falo até como professor, assim, que você dá uma aula sobre transtorno bipolar, cara, é teoria. Você abre o DSM ali e discute com o aluno. Agora, você ensinar o cara a ter vínculo, porque é quase eu ensinar o cara a se importar com o outro. Exatamente. Como que eu ensino uma pessoa a ter empatia? Exatamente. Por isso que tem psicólogo, tem psiquiatra, que você vê que mesmo em formação, a gente vê que a pessoa já está pronta. E nesse sentido eu falo que já está pronta é porque ele já tem o mínimo que precisa para ele conseguir vincular com o outro. Por isso que eu acho que essa questão de trabalhar a relação terapêutica, para mim, é a primeira coisa que a gente tem que fazer dentro de uma primeira sessão, por exemplo. Porque eu sinto que, principalmente os terapeutas mais jovens, o cara sai com muita bagagem, o cara sai com técnicas, faz curso, TCC e tudo mais, fez o curso de viver de psicologia lá, está sabendo todas as técnicas possíveis. E o cara fica ansioso para aplicar. E o paciente ainda não falou o que ele precisa falar. Às vezes a gente tem uma, duas, três sessões só com o cara falando. Você não consegue nem fazer intervenção. porque o cara precisa daquele momento. Como se fosse um desabafo mesmo. Antes de você começar a trabalhar. Então, eu sinto que às vezes a gente tem que controlar um pouquinho a nossa própria ansiedade, como terapeuta, como profissional de saúde, para esperar o momento que o paciente realmente vai estar mais pronto para receber aquela intervenção. Perfeito. Perfeito. E assim, às vezes uma das demandas do paciente é justamente viver num contexto onde ele não tem uma escuta ativa, ninguém fala com ele. Então, às vezes a primeira intervenção mais eficaz que você pode dar para ele é deixar ele falar no início. Exato. Isso acontece com frequência. E às vezes isso causa um pouquinho de ansiedade. Não sei se causava em você. Às vezes você quer falar um monte de coisa. Você acha que não fez nada. Você acha que não fez. Você fala assim, nossa, mas eu não fiz. Só escutei o cara. Mas às vezes é o que ele precisa. Para aquele momento é o que ele precisa, exatamente. E em relação à parte de diagnóstico, assim, o diagnóstico, qualquer tipo de diagnóstico, ele precisa ser válido e ele precisa ser confiável. Quando eu falo que um diagnóstico é válido, eu estou falando que é um diagnóstico que ele é bem fundamentado. Então, por exemplo, vou dar um exemplo fora da psiquiatria. Quando o cara está com dor ali, fossa ilícita direita, tudo mais, parou de evacuar, suspeita de apendicite. Vai lá no médico ultrassonografista, o cara faz um ultrassom e vê que o apêndice está aumentado, a espessura da parede tem sinais flogísticos em volta do apêndice. Ele fala, é apendicite, cirurgião opera. Se eu pegar esse mesmo paciente e for no outro ultrassonografista, ele vai dar o mesmo diagnóstico, ele vai ver as mesmas alterações. E esse diagnóstico é bem embasado, porque são alterações anatômicas. O cara está vendo no ultrassom essas alterações. Então, esse diagnóstico é um diagnóstico válido, é bem fundamentado. É fundamentado na anatomia, na alteração anatômica do apêndice. Quando eu falo que o diagnóstico tem confiabilidade, eu estou falando que esse diagnóstico é possível ser feito com dois profissionais diferentes. Então, por exemplo, quando você me manda um paciente com transtorno do pânico, eu falo, Ju, o cara não está nem saindo de casa mais, está tendo crise de ansiedade, não dá para ser só terapia, vai precisar entrar com medicação. Aí o cara com 10 minutos de consulta, eu já cheguei no mesmo diagnóstico que você. Porque o nosso, a nossa, o nosso diagnóstico, ele tem confiabilidade, ou seja, diferentes profissionais chegaram no mesmo diagnóstico. Mas será que o nosso diagnóstico é válido? Será que o nosso diagnóstico está bem embasado? Porque hoje o nosso diagnóstico baseia no quê? DSM. DSM 5, né? Saiu até o revisado esse ano, em janeiro. E a gente vê que o DSM, apesar de ser útil e a gente precisar dele para a gente conversar do mundo inteiro e falar a mesma língua em relação a qual diagnóstico aquele paciente tem, ele tem muitas limitações. Se a gente pega 50 anos atrás, em 1973, a gente tinha um DSM na CID, homossexualismo. A psicologia tinha vertentes de tratamento de cura gay. E a gente vê que isso é muito recente. Falando de 50 anos. Hoje a homossexualidade é vista como uma manifestação, uma condição sexual completamente comum. E outra, até a década de 80, antes da década de 80, o DSM adotava a linguagem da psicanálise. Depois adotou a partir do DSM 3. Para quem não sabe, o DSM é um manual diagnóstico estatístico em transtornos mentais e é como se fosse um guia que o profissional da saúde mental usa para olhar lá se aquele... Lembra que ela falou que o Krappelin, utilizava, viu padrões em... O Krappelin diferenciou dois, só que depois isso foi se ramificando e tem centenas hoje. E aí o profissional da saúde mental olha lá e vê qual quadradinho daqueles transtornos o paciente melhor se encaixa. Até a década de 80, adotava uma outra linguagem. A partir da década de 80, o DSM começou a adotar a linguagem médica e aí tirou neurose, psicose e começou a entrar atept e diversos tipos de transtorno depressivo, diversos tipos de transtorno de ansiedade e foi existindo modificações, né? Toque saiu do transtorno de ansiedade. E agora transtornos obsessivos, que hoje tem uma família de transtornos obsessivos. E a gente tem transtornos também que estão acompanhando a nossa evolução, no sentido, transtornos relacionados ao uso de tecnologia. Internet. Internet, né? A gente não tinha isso. Nem tinha como ter. Então, assim, eu acho que o nosso diagnóstico é confiável, porque diferentes profissionais conseguem chegar na mesma conclusão. Mas eu questiono se ele é válido, no sentido de se ele está tão bem fundamentado. É, a parada sim, Ju. A parada do DSM, eu sou um grande crítico ao DSM, mas eu acho que ele é muito útil. Não, a gente precisa. Ninguém está falando para não usar, tá? Quem é profissional da saúde está olhando aqui. A questão é assim, o DSM, ele parte de um pressuposto epistemológico que existe uma doença latente. Então, o que ele fala? Tem uma depressão aí dentro dessa pessoa. Né? O problema, a gente não sabe o que é essa depressão, o que causa ela exatamente, quais são as alterações que ela gera. E os críticos, os cientistas que são críticos do modelo do DSM, eles apontam alguns problemas. Primeiro, ao contrário de outras áreas dentro da medicina, desde a elaboração desse modelo nosológico de classificação das doenças mentais, não houve redução da mortalidade, da morbidade e nem da incidência, da prevalência de transtornos psiquiátricos. Nem o prognóstico, né? É, está tudo, ou seja, a gente só está classificando. E aí eles falam, será que a gente não está classificando errado? Outro, por que um paciente que está na caixinha da depressão usa o mesmo medicamento de um paciente que está na caixinha da ansiedade? Como, por exemplo, um antidepressivo serotoninérgico. Tipo, são duas caixinhas diferentes. Deveria ter um medicamento para cada. Se eles são, entende a lógica? Se eles são diferentes, por que é o mesmo medicamento? Significa que os dois transtornos compartilham mecanismos neurológicos em comum. Sim. São transdiagnósticos. O paciente pega dez pacientes com depressão e fala com os dez na mesma caixinha. Eles são totalmente diferentes. Exato. Você mesmo vai dar medicamentos diferentes para eles. Exato. Então, assim, essas são algumas questões de estudo clínico. Você vai desenhar um estudo clínico, muitos critérios de exclusão não tem comorbidade, não pode estar tomando remédio, tentou, não tentou suicídio, vamos botar ou vamos tirar. O cara que chega na tua clínica não pega um paciente com depressão pura. E a comorbidade é a regra, não é exceção. Para quem não sabe, não atende na clínica, é difícil você pegar um paciente com um diagnóstico. Sim. Normalmente ele vem com mais de um. Erros diagnósticos gigantescos. Então, se a gente tivesse um manual bom com fronteiras bem delimitadas, por que a gente erra tanto o diagnóstico? Então, essas críticas que vão se fazer... E tem que fazer mesmo, é uma crítica que tem que ser feita. desde 2013, o NIHM, que é o Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, que é o maior financiador de pesquisa clínica, ele já sugere que não se adote só o DSM em pesquisa clínica. Antes era meio que obrigatório, ou seja, você vai testar a psicoterapia esliniana, vamos formar aí. As agências de fomento falavam, usa o DSM para diferenciar os grupos, porque todo mundo no mundo vai poder replicar o teu estudo. hoje as agências já falam, se possível já tenta ver um biomarcador, aproveita que você vai desenhar esse estudo e vê se tem algum biomarcador sanguíneo que diferencia os dois grupos, não sei. Tem que ter alguma coisa, né? Tem que avançar, porque se você pegar, por exemplo, até algum período do século XX, os médicos, eles nomeavam o paciente com febre com cores, tinha febre negra, febre amarela, febre vermelha. Depois de um tempo, eles descobriram que febre era um indicador inespecífico de algum problema. Uma inflamação, uma infecção, qualquer. Um vírus, uma bactéria, algum problema? Será que a depressão não é uma manifestação inespecífica de um outro problema e a gente está só olhando para a febre, nomeando a febre, esquecendo de olhar o processo que está disfuncional? Aí começou a surgir essas iniciativas, a RDOC, as terapias baseadas em processos, que não usa mais o DSM, na terapia baseada em processos, você ignora o DSM, praticamente. Não se fala lá em depressão, você pega problemas disfuncionais no paciente, que a gente vai ensinar. Você pega o que ele traz, né? Exato, exato, que a gente vai ensinar lá no Viver de Psicologia. Então, assim, porém, é o menos pior que a gente tem hoje. A gente precisa ter esse debate também, porque assim, se a gente segue ele, igual eu falei lá na palestra no Viver, se a gente segue ele ali como se fosse uma Bíblia, como se fosse uma verdade absoluta, a gente não abre nem a nossa cabeça no sentido, mas será que ele realmente é tão bom assim? E se a gente não questiona, a gente não vai ter essas iniciativas de pesquisa e de bolar o RDoC, por exemplo, que a ideia do RDoC é genial. Eu não sei o quanto que isso a gente vai conseguir aplicar, porque ele é bem complexo no sentido de individualizar, ele individualiza muito bem todos os aspectos da vida do paciente. Não sei o quanto que isso vai ser aplicável. Mas é uma ótima iniciativa. É, a gente precisa ter. Vai ser difícil desbancar o DSM, mas eu acho que a gente precisa questionar justamente por que a gente está errando tanto ou por que não está mudando tanto o prognóstico do paciente. Será que são os fatores de risco que a gente melhora a questão da terapêutica, mas a gente está sendo exposto mais a fatores de risco? Aí acaba equilibrando. Exato. Eu acho que sim. A gente tem um estilo de vida, no geral um estilo de vida ruim, no sentido de exposição a estresse crônico, acidentarismo, alimentação errada, sono ruim. Então, eu acredito sim que seja relacionado a esse desbalanço. A gente aumentou os fatores de risco e a gente acabou tratando melhor. Então, acabou que ficou nesse equilíbrio. E a gente tem que considerar também que os pacientes psiquiátricos sem tratamento antigamente, eles morriam muito mais cedo. Morriam muito mais cedo. E hoje, com o tratamento, esses pacientes estão vivendo mais e estão casando e tendo filhos. Perfeito. O que que significa? Perfeito. A genética tá passando pra frente, né? Então, se a gente tem um fator de risco com a genética e se esses pacientes vivem mais e tem uma vida normal no sentido de casamento, de filhos, então a gente tá passando essa genética pra frente. A seleção natural não está ocorrendo mais. Então, assim, eu acredito que tenha vários aspectos pra gente pensar o porquê que a gente erra tanto o diagnóstico ainda. Mas é um debate que tem que ser levantado porque a gente não pode falar, a gente erra mesmo e é isso aí. O ideal seria que a gente se aproximasse quase a infectologia, né? A bactéria X é o antibiótico com esse espectro que vai pegar essa bactéria. Ó, eu vou te falar. Se você pegar um quadro, por exemplo, de fobia, é assim. O tratamento psicoterapêutico, não tô falando o farmacológico, o psicofarmacológico, mas o tratamento psicoterapêutico com fobia é quase como se fosse tratar uma infecção que você sabe a cepa que tá ali. Por quê? Se o cara tem fobia de aranha, ou fobia de avião, sei lá, você sabe exatamente onde atacar, não interessa o resto. Sim. E aí é muito legal porque você é um tiro de sniper. Eu não quero saber a relação da mãe dele, não quero saber nada. Não, não, não. Eu quero saber isso. Eu quero pegar ele num contexto específico, expor ele a partir de um treinamento prévio e um nível, uma hierarquilização dos problemas ali. Primeiro a gente vai talvez até o aeroporto junto, ou a gente vai ver vídeos de pessoas dentro do avião, sabe? Vamos ver fotos de avião, fazer uma hierarquia de exposição até o momento que ele vai fazer uma viagem de avião e o terapeuta pode ir junto eventualmente. Só que você tá atacando especificamente aquele negócio ali que ele tem problema. E por isso que a gente consegue ser mais eficaz porque é muito específico. E quando a gente fala depressão a gente não consegue ser específico porque é multifatorial. Exatamente. E dentro da fobia específica, eu quando eu fiz a minha especialização em cognitivo comportamental, eu tinha um professor que gostava dessa parte de tecnologia e ele criou lá um óculos... Era o Nabuco? É. De realidade virtual. E ele tinha dentro dessa... Dentro da... Do que ele criou de programa, né? As fobias principais. Então, acrofobia, né? Medo de altura, de avião, de cachorro, de barata, de claustrofobia, né? E ele conseguiu montar esses ambientes. Então, olha que legal, cara. Eu tô aqui no setting terapêutico com você, eu ponho o óculos em você e eu coloco um ambiente de aeroporto. E eu faço você andar até entrar o avião. Perfeito. Eu não preciso ir no aeroporto com você. Você tá ali com o óculos de realidade virtual. Que vai cada vez mais ficar melhor, né? A Apple, essa semana, soltou o lançamento do óculos dele. Então, assim, a gente consegue, dentro de um espaço seguro, colocar o paciente em contato com a fobia dele, justamente pra ele dessensibilizando, né? Desse medo, dessa fobia. E dentro de um espaço que eu consigo até ensinar ele, ele falou assim, olha, quando começar o teu medo a gente vai fazer a respiração junto. Porque eu tô ensinando o que ele vai fazer lá fora sozinho. Então, assim, ainda a gente tem o uso da tecnologia pra ajudar no tratamento da fobia, que pra mim é sensacional. Então, se ele pega um psicoterapeuta com esse tipo de habilidade, ou com esse tipo de recurso, né? Porque um óculos com esse programa daria uns 10 mil. Então, é um investimento pro psicólogo. É menos um paciente tomando sertralina. É menos um. Perfeito. E assim, uma questão que acho que os profissionais da psicologia tem que entender é justamente o papel deles como um agente de mudança de um quadro clínico por meio de intervenções que tem alterações biológicas no cérebro do paciente. Muitos profissionais da psicologia acham que o papel deles é só escutar ou só não sei o que. Não, você tem uma ferramenta que ela é tão eficaz e não melhor pra alguns quadros que um fármaco. A galera às vezes não sabe mas um medicamento do zero ele leva aproximadamente de 10 a 20 anos pra ser produzido em investimento bilionário em dólar muitos profissionais envolvidos pra gerar um efeito terapêutico ali no paciente. E você tem uma ferramenta da fala que muitas vezes gera um efeito semelhante ou melhor em quadros de leve a moderado. Então, acho que é uma ferramenta poderosíssima e a galera não sabe. Mas é uma ferramenta da mão de quem tá entendendo o que tá fazendo. Porque acho que muitas pessoas que eu encaminho pra terapia falam ah, o psicólogo não resolve nada só me ouve falar ali e não fala nada não tem intervenção você vê que assim acaba que a pessoa tem uma péssima experiência com um profissional ou com alguns profissionais e acho que aquilo é a psicologia. A galera chega lá na clínica falando sempre a mesma coisa é a última vez que eu dou chance pra psicologia. É como se fosse um tiro final, né? Se a equipe do ESM dá conta então eu largo a mão. É a última vez. E aí assim o que as pessoas precisam entender? Que ir no psicólogo e conversar com o psicólogo e ter essas intervenções é tão biológico quanto tomar o remédio e as pessoas não entendem. O quanto biológico é o tratamento de reestruturação cognitiva enfim de tudo que Exposição a um objeto fóbico meu, tu muda toda a circuitaria de medo ali de resposta. Exato. Então eu tô falando que a amígdala do cara vai funcionar menos quando ele vê aquele estímulo. Exatamente. Eu tô falando de circuito neuronal não tem nada mais biológico do que isso. Então eu acho que com o avanço da psicologia principalmente das novas linhas da cognitivo-comportamental fala bastante do processo Terapia baseada em processo Baseada em processo Eu acredito que a gente vai mudar a maneira que enxerga a psicologia Eu não sei se a gente vai conseguir ver ainda em vida mas eu acredito que a psicologia vai ser uma das profissões do futuro no sentido de ser respeitada assim como o médico é. Sabe quando a mãe enche a boca pra falar meu filho é médico meu filho é psicólogo e de ficar orgulhoso Eu acho que a gente tá nesse caminho porque o que eu percebo principalmente com os pacientes da BeHealth muitos homens jovens é muito difícil um homem jovem se eu falo assim entre 15 e 35 anos nessa faixa procurar ajuda querer fazer terapia é muito difícil a gente sabe que as mulheres correm mais atrás não é só porque elas tem mais a incidência de transtorno psiquiátrico que é maior na mulher não é por isso é porque o homem parece que tem que segurar mais dentro de uma cultura sim de cultura machista mesmo procurar ajuda então assim eu vejo que as novas gerações não tem problema com ah eu faço terapia eu vou no psicólogo não é uma vergonha mais e eu lembro isso quando eu era adolescente e eu tinha eu ia na psicóloga eu falava que eu tinha um compromisso pros meus amigos eu tinha vergonha cara eu tinha vergonha de falar tô indo ao psicólogo parecia que sim mas eu sou louca porque tô indo ao psicólogo falava tem um negócio hoje à tarde sabe quando você dá uma desculpa pra não falar que tá indo ao psicólogo e hoje não é uma coisa é uma coisa que as pessoas estão vendo cada vez mais com normalidade eu não preciso ter um problema ou minha vida não precisa estar um caos pra eu procurar ajuda as vezes são ajustes finos mas que melhoram com terapia ô Ju como é que tá o desenvolvimento de novos fármacos assim pros quadros hoje eu vi que ultimamente teve aí o avanço da cetamina acho que seria talvez o melhor exemplo que a gente possa dar aqui desenvolvimento de fármaco pra quadro neurológico e psiquiátrico pra quem não sabe é extremamente difícil por quê? porque você precisa acessar o cérebro da pessoa que já é um problemão gigantesco pra molécula por quê? porque nós temos uma barreira chamada barreira hemata encefálica que é muito complicado passar alguma coisa por essa barreira é uma barreira que fica em volta do seu sistema nervoso central fica em volta do seu cérebro e ela é muito fechadinha é difícil passar alguma coisa ali então a indústria farmacêutica tem o desafio de conseguir primeiro fazer o medicamento entrar lá primeiro de tudo não ser hepatotóxico nem gerar algum problema periférico mais mal do que bem exato exato aí passar o cérebro agir no circuito não ser problemático e resultar numa coisa terapêutica é por isso que quando você olha os medicamentos psiquiátricos hoje grande parte deles os protótipos são parecidos com os anos 70 50 60 70 por exemplo aquele antipsicótico que você falou ainda é utilizado em alguns casos e foi desenvolvido lá na década tem a corpromazina a gente usa ainda exato e aí vê a cetamina você faz indicação a resposta como é que tá no hospital psiquiátrico que eu trabalho a gente utiliza mas assim ela é intravenosa é subcutânea e hoje a gente tem no Brasil intranasal é caro pra galera fazer? muito é 2 mil reais a sessão 2 mil reais a sessão porque não teve quebra de patente não teve chama espravato não caiu a patente ainda gente eu tô falando nome de medicação até falar pra câmera porque eu não tenho conflito de interesse eu não sou patrocinada por nenhuma indústria farmacêutica por isso que eu tô falando aqui nomes de medicação mas não tô fazendo propaganda de nada o que que acontece é quando você fala como que está a evolução no sentido de novas medicações lentíssimo o psiquiatra fica meio que a gente usa fluxetina ainda cara a gente usa fluxetina a gente usa clorpromazina mas onde estão as medicações novas cadê os antipsicóticos por exemplo que a gente espera da terceira geração que não causa não cursa com síndrome metabólica que não cursa com aumento de apetite ganho de peso por que que a gente tá usando aldol ainda um dos problemas dos antipsicóticos é gerar problema metabólico exatamente principalmente na segunda geração então a gente não tá falando nem da primeira geração da segunda geração ele é mais potente ele é mais específico no sentido de atuar no receptor D2 de bloquear o bloqueio de dopamina mas ele cursa com síndrome metabólica então eu resolvo a psicose mas eu tô induzindo o cara a obesidade entendi então assim o curso é muito lento é muito lento então a gente vê qual que é a evolução que a gente teve nos últimos 10 anos são pouquíssimas medicações que a gente tem porque o investimento é muito alto qual que é o problema de estudo em psiquiatria eles vão eles querem excluir tudo então assim tem que sexo vai ser os dois ou vai ser só no feminino é comorbidade não pode ter comorbidade então os estudos vão ficando muito caros então você pega um N de 5 mil você consegue eleger 200 e aí acaba que o diagnóstico real da clínica não tá ali naquele lugar é difícil não é um paciente real então a ketamina ele é um anestésico é um anestésico que a gente usa em dose subanestésica porque atua no receptor NBDA tudo mais assim são o mecanismo de ação ainda tá sendo estudado não é uma coisa que tá totalmente claro porque que o que que tá relacionado o que causa efeito antidepressivo exato mas o que a gente usa na prática é pra depressão refratária o que é uma depressão refratária são pacientes que não melhoram depois de uso de 2, 3 antidepressivos em dose otimizada então o cara já usou 2, 3 tipos de antidepressivos em dose máxima e não teve melhora de 50% dos sintomas então essas pessoas vão ser encaminhadas ou pra eletroconvulsoterapia ou pro uso de ketamina são tratamentos que são mais invasivos no sentido né que vai ter que por exemplo no hospital que eu trabalho essa aplicação no centro cirúrgico o paciente tá monitorizado que ele pode ter por exemplo sintomas dissociativos na ketamina na ketamina e na eletroconvulsoterapia as vezes a pessoa fica com dor de cabeça o cara passa por uma sedação então ele perde o dia do trabalho a eletroconvulsoterapia pra galera entender não é você colocar o cara num chuveiro tomar banho gelado e dar um choque com um fio desencapado nele chama tortura a gente o que que eu vejo na prática assim Eslin existe um preconceito com eletroconvulsoterapia causado muito pela mídia assim né você vê filme de ala psiquiátrica no Netflix cara é tortura você não vê o tratamento bonitinho ali como é feito na vida real né então o paciente que é é indicado fazer eletroconvulsoterapia ele vai no centro cirúrgico ele entra ele é sedado pelo anestesista ou seja ele não vai ver nada não vai lembrar de nada ele recebe um bloqueador neuromuscular que vai relaxar o corpo dele inteirinho né a gente vai aplicar o choque né nas tempos depende do do tipo de eletroconvulsoterapia que a gente vai aplicar ele vai ter uma convulsão mas assim é só no cérebro para as pessoas entenderem né é uma eliminação maciça de neurotransmissor mas a convulsão é cerebral e é outra parada que ninguém sabe direito porque funciona né é assim a gente sabe que libera o que libera a serotonina do dopamina assim mas ninguém sabe é uma chuva de neurotransmissor é uma borrifada gigantesca é legal para a galera entender isso porque muita coisa dentro da psiquiatria não sabe por exemplo o medicamento acetamina a gente sabe que é um antagonista de NMDA isso e que é um canal de glutamato lá que normalmente é ligante dependente e voltagem independente mas é um neurotransmissor é um neurotransmissor excitatório então é que faz várias coisas várias coisas e que também não é muito específico no sentido de exato atua em várias vias de melhorar a cognição de melhorar o humor é para você ver o quanto a gente não tem nem noção da neurobiologia de vários transtornos até quando a gente vai estudar mecanismo de ação de estabilizador de humor cara é uma bagunça porque eles não sabem como que o lítio funciona até hoje ah é neuroprotetor beleza sabe que funciona na GSK3beta mas daí você vai ver a GSK3beta os downstream dela uma teia de aranha gigantesca funciona num no mecanismo de transução de sinal infinito dentro da célula uma cascata enorme mas assim como que funciona realmente é muito nebuloso ainda e assim só para fechar da eletroconvulsoterapia e depois eu queria entrar no lítio rapidinho a eletroconvulsoterapia então hoje ela é ela é indicada para o paciente por exemplo antes ou depois da cetamina ou é no algoritmo não interessa dependendo do caso não interessa depende da disponibilidade e ela é cara? o eletroconvulsoterapia a sessão geralmente a pessoa precisa de vou falar na média de 18 a 22 sessões geralmente a sessão custa 800 reais e aí é mensal semanal são 3 vezes por semana ou 2 vezes por semana a pessoa ferrou a rotina dela é um tratamento caro e é um tratamento mais rápido então ela é indicada para depressão refratária para esquizofrenia refratária não respondeu nem com clozapina que é o último antipsicótico que a gente usa a gente usa psicose ingestante ingestante a gente tem que usar poucas medicações por conta de risco de interação com feto exato de teratogênese de malformação fetal então eletroconvulsoterapia é indicado em gestante vai falar isso para uma gestante que vai dar um choque na cabeça dela pega uma gestante fala que você vai sedar ela e vai dar um choque na cabeça dela é muito difícil os pacientes mas teoricamente é mais seguro do que dar um medicamento sim por exemplo esses antipsicóticos que ferram o metabolismo e por que é indicado? porque fizeram vários estudos fizeram meta-análise então pegaram vários estudos fizeram um estudo sobre os estudos e viram que é mais seguro tanto para a mãe quanto para o bebê ter eletroconvulsoterapia nesses casos específicos que eu estou falando do que colocar a medicação perfeito por exemplo o valproato que a gente usa muito no transtorno bipolar o depaquene a gente não pode usar na gestante da malformação do tubo neural é muito grave a malformação que tem o lítio tem uma chance de malformação cardiogênica ali mas a gente ainda usa então na gestante é mais difícil medicar ainda porque como você faz um estudo em gestante você bola lá uma medicação que é para o transtorno bipolar tem como quando você faz um teste eu diria que nem deixam nem deixam se você deixasse seria na segunda guerra aí eles faziam várias pesquisas na segunda guerra no máximo num primata ou num rato mas em humano é difícil que também não é total não é translacional exato não dá para eu tirar do resultado que eles tiveram e falar vai funcionar assim no humano né então a gente tem assim as terapias mais de neuroestimulação elas ainda enfrentam muito preconceito a ketamina ela é mais fácil que por exemplo aqui nessa sala aqui se a gente tiver um monitor e uma pessoa para aplicar a medicação pode ser eu pode ser uma enfermeira um monitor para monitorar cardíaco pressão a gente consegue fazer a ketamina aqui e o espravato é nasal igual um nasonex uma budesonida você faz e a ketamina ela não é liberada para o paciente levar para casa porque é droga de abuso droga de abuso porque ele causa uma dissociação e as vezes a pessoa tem uma sensação de bem estar assim então ele sente ali uma onda uma vibe mais gostosa então tem risco de abuso então a gente não vai ver espravato na farmácia vai ser uso de só médico que consegue comprar mas aí o médico consegue usar no consultório dele na sala dele ou tem que ser no hospital não consegue se ele tem a poltrona ali com todo o aparato para monitorizar o paciente ele consegue fazer no consultório é ambulatorial já a eletroconvulsoterapia não então e a ketamina o cara fica ali de manhã depois meio dia ele trabalha normal vida normal já a eletroconvulsoterapia o cara vai ser sedado vai ter uma internaçãozinha curta tem o rebote da sedação exato e por conta do estímulo muitos queixam de dor de cabeça o cara teve uma convulsão a gente provocou uma convulsão no cara então eles tem dor de cabeça depois então é um é um tratamento que a gente deixa para casos refratários porque tem incômodos mas o resultado é assim é maravilhoso os pacientes refratários eles começam a ter vida normal depois do tanto da ketamina quanto o eletroconvulsoterapia legal então assim só para a galera que eventualmente tem um algum preconceito com eletroconvulsoterapia acho que deu para entender que é um tratamento indicado para casos específicos e obviamente o seu médico vai saber isso eu acho que o mais importante o paciente não sofre porque a gente vê choque exato o paciente não ele não lembra porque usa amidazolam amidazolam já causa uma amnese o paciente não lembra e ele não sofre ele não fica lá chacoalhando o corpo inteiro igual convulsão que a pessoa tem tônico clônica generalizada não é só na cabeça ele não vai ter dor no corpo depois então não é tortura e o paciente não sofre com isso acho que é importante as pessoas entenderem perfeito Ju antes do lítio só para a galera entender o lítio é o mais próximo talvez do que a gente tenha tido de milagre dentro da medicina nossa porque o lítio é um sal é um sal é um sal inclusive tem algumas cidades que tem montanhas em volta da cidade que tem concentração de lítio na rocha sim o que que é como é que funciona no mecanismo de ação até tudo bem a gente não sabe direito mas como é que funciona isso um sal tratando paciente bipolar e aí o que que eles viram nessas cidades que tem a concentração de lítio maior nas rochas a água corre por esse por essa pedra os reservatórios de água exato então essa essa água fica mais rica em lítio né e nessas cidades tem um tem um índice de suicídio menor olha só inclusive lítio pelo que eu sei é o único pelo que eu sei que eu ouvi inclusive o Renato falando e ele ele postou uma época um estudo no The New England Journal of Medicine que eu li esse estudo parece que lítio é de fato o único medicamento que consegue prevenir prevenir não mas reduzir a chance de suicídio sim é a gente tem o lítio nos quadros de humor e a clozapina nos quadros de esquizofrenia né mas o lítio assim paciente que tá com depressão né e ele já tá sendo tratado com antidepressivo então tá com dose máxima ali do estaloprano tá com 20 miligramas e ele volta falando não tô com pensamento de morte pensamento de suicídio a gente entra com o lítio mesmo ele não tendo transforme bipolar e o lítio é o nosso estabilizador de humor eu acho que ele é o único que merece esse nome né porque ele é o único estabilizador de humor de fato porque o resto a gente usa como estabilizador de humor mas são anticonvulsivantes né qual que é o único que é classificado realmente como o estabilizador de humor o lítio né e o lítio tem uma questão de neuroproteção muito bacana a gente percebe que o que que já foi demonstrado nos estudos né os pacientes bipolares né que acabam usando o lítio pra estabilizar pra estabilizar o humor eles tem o menor risco de desenvolver demência olha só e não é só por conta deles não terem surtos durante o caminho que isso já seria um fator protetor mas seria por conta de mecanismos de ação mesmo de proteção neuronal e o lítio é um medicamento barato também né lítio é barato lítio é acessível né então tem alguns efeitos colaterais mas não são efeitos colaterais que impede a pessoa de usar né então é uma medicação que a gente usa muito assim porque o lítio é o que trata o bipolar de cima pra baixo e de baixo pra cima né então isso é tanto paciente com mania pra gente deixar ele otímico tanto paciente depressivo pra gente deixar ele otímico ou seja a estabilização de humor de fato é conseguir colocar o paciente na eutimia que seria o humor normal então é a nossa primeira opção assim né tá lógico que tem outras outras opções que vem primeiro em algoritmo mas assim paciente de transtorno bipolar até que prova o contrário a gente entra com lítio né perfeito perfeito e internação Ju como é que funciona os casos de internação assim quando que o psiquiatra tem que falar com a família tem que ter um acordo entre os dois ou o psiquiatra pra falar cara esse cara tem que ser internado como é que é porque eu sei que envolve uma política de uma burocracia na verdade né como é que funciona a internação a gente tem as internações voluntárias né quando a pessoa ela tem vontade de internar então ela tem crítica da doença ela entende que tá com um problema e precisa de ajuda e pede inclusive fala interna me ajudem ou ela aceita né quando eu falo assim cara vai ter que internar a gente não realmente doutor você tem razão eu não queria mas vamos entendi e a involuntária que é quando o paciente ou ele não tem crítica da doença ele não tem noção do quanto que a doença causa disfunção na vida dele e isso é muito comum em usuário de substância né muito comum a pessoa minimizar o uso não mas eu bebo pouco ou a maconha não me prejudica então a pessoa minimiza muito ou quando a pessoa de fato tem uma doença que causa essa limitação no entendimento então a pessoa tem por exemplo esquizofrenia tem surto psicótico tá delirante capacidade de entender o que tá acontecendo exato na esquizofrenia a gente tem uma perda de contato com a realidade então essa pessoa por exemplo tá com um delírio persecutório você entra dentro do delírio persecutório ela acha que você tá perseguindo ela e que tá querendo internar ela por conta disso então assim pacientes que não tem o juízo de realidade preservado que é no caso da esquizofrenia também muitas vezes é involuntário aí no involuntário tem esse processo burocrático que precisa ter indicação do médico e precisa alguém da família assinar pelo paciente então se você interna por exemplo seu pai só você que pode tirar seu pai e eu falo só com você então seu pai tem alguma patologia você interna você assina eu só falo com você e você é a única pessoa que pode tirar porque assim eu não posso manter um paciente em cárcere eu não posso manter ele dentro de uma instituição contra a vontade dele mas se você como filho me autoriza internar seu pai aí eu mantenho ele mesmo contra a vontade porque a gente entende que ele não tem uma capacidade cognitiva naquele momento de decidir por ele imagino que muitos após ser internado voltam ao estado com tratamento e falam é realmente foi bom obrigado aí funciona como se fosse um menor de idade como se fosse uma criança ela não pode se responsabilizar pelo tratamento ela tem que ter alguém ali na hierarquia acima dela para decidir então no involuntário funciona assim e quando que a gente interna quando o paciente corre algum tipo de risco tratando o ambulatorial qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça que vem na minha cabeça suicídio e problema risco de vida alguém exato então a pessoa que está autoagressiva que dirige a agressividade para ela mesmo com tentativa de suicídio ou às vezes só pensamento a pessoa que está só com pensamento mas se você vê que está muito estruturado Wesley eu já tenho indicação o que seria um pensamento muito estruturado o pensamento estruturado porque assim o suicídio a gente sabe que ele é um processo de decisão muito ambivalente então a pessoa fica eu quero morrer mas eu não quero fazer isso ou eu quero fazer isso mas e o que eu vou perder então é difícil a pessoa que está decidida 100% é um processo ambivalente então a pessoa com ideação suicida ela começa a pensar que seria melhor que ela morresse para ela não sentir a dor ou que ela não sentir a tristeza por exemplo da depressão é uma ideação seria melhor que eu morresse mas não tem uma algo ativo que a pessoa queira fazer é uma ideação quando a pessoa tem um pensamento estruturado a pessoa já sabe como ela vai fazer eu vou na sexta-feira vou esperar minha esposa sair vou pegar tal instrumento vou fazer isso em mim que vai provocar minha morte e eu vou inclusive no banco tirar dinheiro e vou lá vender o carro então o cara começa até resolver a vida dele para ele cometer suicídio e a tentativa de fato é quando há uma lesão e o suicídio quando infelizmente é consumado então quando o paciente tem uma ideação e ele já tem até tentativas prévias é indicação de internação absoluta porque o que mais mostra gravidade para a gente é tentativa prévia que a pessoa vai tentando vai tentando até conseguir teoricamente ela já teve essas ideações estruturadas anteriormente e chegou a tentar é quase como se fosse um caminho de pensamento que ele já construiu esse caminho então ele vai naquela solução ali que ele já tinha pensado antes então o paciente com pensamento a gente interna quando que a gente não vai internar o cara com pensamento suicídio quando a gente consegue fazer uma internação domiciliar e a internação domiciliar é assim eu dou uma lista de coisas que a pessoa tem que fazer de tirar da casa de não ter acesso mas daí demanda uma rede de apoio alguém que ajude para você ter noção a pessoa não pode fazer xixi sozinha não pode tomar banho sozinha então tem caso por exemplo de adolescente que às vezes a mãe não quer internar tem que fazer plantão 24 horas vigiando ali a pessoa até melhorar porque o que acontece quando a gente começa a tratar essa depressão grave que tem de ação suicida a primeira coisa que melhora é a vontade avolição então às vezes o cara continua com o humor deprimido mas ele está com mais energia olha o risco disso então eu estou começando a tratar o cara vai aumentar a energia mas o humor continua deprimido você botou gasolina no carro mas o carro está direcionado ao precipício exato exatamente é isso então assim eu corro o risco de um aumento de risco de suicídio no começo do tratamento justamente por conta disso porque eu não melhorei o humor mas eu melhorei a avolição porque o cara que está deprimido muito grave ele pode ter pensamento de suicídio mas ele não tem nem capacidade de executar exatamente ele perde então eu melhorei o cognitivo antes de melhorar o humor por isso que o começo do tratamento a gente tem que realmente ficar de olho e além desses pacientes tem os pacientes que a gente precisa isolar por conta do ambiente por exemplo o paciente mora em uma região periférica com muito acesso a droga e o cara faz uso de droga eu preciso internar esse cara porque o ambiente não está protegendo ele e quando o cara tem risco de heteroagressividade então ele está dirigindo a agressividade dele ao outro e tem muitos casos de psicose grave seja no transforme polar seja na esquizofrenia que a pessoa não adere à medicação a família não consegue dar o remédio então a gente tem que internar para começar o tratamento às vezes a gente faz tratamento injetável no começo vai fazendo injeção mesmo de antipsicótico e hoje a gente já tem antipsicóticos de longa duração igual a gente tem anticoncepcional que dura um mês hoje a gente já tem a paliperidona que é o envega sustena a gente faz injeção mensal tem o aldol decanoato que tem no SUS que é um pouco mais antigo de 15 em 15 dias então aquele carinha lá que é o isolado o esquizofrênico que mora sozinho não aceita remédio o cápsio vai lá de 15 em 15 dias e dá injeção no cara e aí você mantém um nível cérico da medicação mesmo ele não tomando pela boca exato perfeito qual que é o problema do Brasil a FDA é muito melhor que a Anvisa a gente não consegue aprovar as coisas aqui nos Estados Unidos tem muito mais medicações injetáveis do que tem no Brasil a gente tem o lanzapina que não tem injetável que teoricamente quebraria esse problema do tempo você injeta uma vez não precisa ficar tomando comprimido muitas vezes resolveria o caso desses pacientes que não tomam medicamento é e a gente reserva esse tipo de medicação que por exemplo esse o Invega que originou da Risperidona que é uma medicação que a gente tem oral é uma medicação de alto custo uns 1.200 reais por mês são poucas pessoas que iriam ter esse acesso então esse tipo de terapêutica a gente reserva para pacientes que não aderem ao tratamento então o paciente não vai tomar de jeito nenhum ou não tem alguém ali a rede de apoio que você falou para fornecer a medicação é injetável mas não é a primeira opção porque nessas medicações a gente tem efeitos colaterais que são mais graves porque eles ficam amarzenados na gordura como que você tem controle que vai vai liberar 1% a cada dia você não tem controle então tem dia que vai liberar mais tem dia que vai liberar menos então não tem um efeito controlado igual a gente tem na medicação oral perfeito mas é uma das opções que a gente tem perfeito então na internação funciona dessa maneira o objetivo da internação isso eu sempre converso com as famílias é que o paciente tem a alta para ter a vida dele funcional lá fora não é para a gente isolar não tem mais esse pensamento dos manicômios esses asilos que a gente falou no começo do podcast não tem essa função é da gente tratar o cara e o cara com os psicólogos ele entender o problema dele para ele sair e falar assim doutora fiquei bem com essa medicação vou tomar direitinho é isso que a gente quer a gente não quer ficar com o cara lá seis meses um ano você acaba permitindo com que ele veja o benefício do tratamento e a partir dali ele tem a motivação para continuar tratando exato o nosso sonho é que todo paciente saia motivado a continuar lá fora mas o que a gente vê é às vezes por falta de apoio familiar e pelo ambiente estar do mesmo jeito esses pacientes reinternam com frequência a psiquiatria é pouco resolutiva se a gente for pensar assim os pacientes que estão internados a maioria deles são reinternações e justamente por falta de aderência não é porque o tratamento não é eficaz é que o paciente não consegue entender a importância do tratamento e por isso qual que é a arma que a gente tem contra tudo isso psicoeducação eu preciso falar na cabeça do cara até ele entender que ele precisa daquilo para viver bem e ele precisa entender também quais fatores de risco que ele tem que evitar para que isso não piore perfeito tem uma parte que você falou assim é difícil a gente fazer uma internação quando o paciente volta para o ambiente que ele estava e consequentemente os sintomas voltam dentro do quadro de depressão hoje os estudos em neurociências são bastante enfáticos mostrando que um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de depressão é o estresse crônico o paciente isso é muito comum no consultório o paciente chega estressado barra ansioso que fisiologicamente o estresse e a ansiedade eles são a mesma coisa liberação de cortisol todas as manifestações fisiológicas o paciente chega ansioso barra estressado continua assim continua assim começa a ter problema de sono às vezes descompensa na alimentação ou nas compras e começa a gerar ou briga com os cônjuges e começa a gerar uma série de outros problemas e aí estressa mais ele e começa a ficar anedônico começa a ter perda da capacidade de sentir prazer isso é até explicado neurobiologicamente por dessensibilização que o cortisol causa em neurônios dopaminérgicos receptores trata o paciente muitas vezes com medicamento mas não resolve o problema do contexto do estresse que ele por isso que eu imagino que dentro da sua conduta você adora que tem um psicoterapeuta junto justamente pra conseguir alterar esse contexto esse ambiente onde o paciente fez aqueles sintomas desabrocharam pra essas pessoas que acham que só o medicamento vai funcionar tipo assim eu entendo que por exemplo no transtorno bipolar o lítio é um estabilizador de humor e ele tem uma função muito clara estabilizar o humor do paciente dentro de um quadro de ansiedade que eu diria que em termos de utilização medicamentosa seria o oposto o estabilizador de humor você utiliza por longo período porque você precisa estabilizar o humor uma coisa crônica não é uma alteração emocional é o humor e dentro de um quadro de transtorno de ansiedade pânico alguma coisa assim que você dá um benzodiazepínico é como você falou é parecido com antibiótico você te dá e tira num momento específico só pra resolver um problema pontual os antidepressivos onde é que fica nessa equação é introduzido e retira existe uma entendeu minha pergunta sim o que a gente tem assim é que se o paciente chega no primeiro episódio depressivo então tá tratando pela primeira vez a gente usa o antidepressivo por um ano após melhora do quadro ou seja eu comecei a tratar em janeiro se em julho eu falo que eu tô 100% tive 100% de melhora eu conto a partir de um ano daí até julho que vem até julho do ano que vem difícil as pessoas manterem muito difícil muito difícil porque fica o colateral você não tá percebendo o bom né é igual o cara hipertenso o cara não percebe que a pressão tá alta então ele tá tomando medicação mas por que eu tô tomando salóis não tô sentindo nada aliás passe na farmácia e afere sua pressão porque muita gente tem hipertensão e não sabe não sabe e assim é tão fácil descobrir é 5 reais na farmácia nem se se cobra de graça se for interior nem cobre então assim mas a partir do terceiro episódio então a pessoa tratou o primeiro melhorou teve o segundo melhorou no terceiro episódio depressivo já não tem indicação de retirada da medicação a chance dessa pessoa ter um quarto um quinto episódio é de 90% entendi então não tem indicação de retirada porque é praticamente eu falar assim eu vou tirar sua medicação Wesley e até logo você vai ter outro episódio até quando volta até quando acontecer a recidiva dos sintomas agora o que é do ambiente não dá pra saber porque a gente sabe que dentro desse sistema endocrinológico que você falou do cortisol a gente tem um eixo potálamo hipófise adrenal que é responsável justamente pra dar conta do estresse só que isso é até um certo ponto todo o sistema endócrino funciona através de feedback então se o cara tá ali no estresse crônico o que que acontece se o cortisol ele passa a não funcionar mais ele dessegula essa o cortisol ele fica incapaz de inibir a produção dele mesmo exato exatamente ele perde a função então até tem uma caixinha de perguntas que você respondeu exatamente isso a gente precisa do estresse agudo o problema tá no estresse crônico então quando eu tô com uma paciente internada e ela fica bem não 30 dias eu vou dar alta pra ela e ela volta pra casa dela onde ela sofre violência doméstica mas assim qual é a chance dessa paciente remitir os sintomas porque é questão ambiental e isso passa não só pela depressão mas outros outros transtornos que dependem do ambiente né eu acho que o transtorno a dependência química é o que a gente mais vê às vezes o paciente vai de alta pra casa e entra droga pelo vitro do banheiro teve paciente assim o cara faz delivery pelo vitro do banheiro como que eu controlo esse ambiente muda de casa né tanto é que NA ele fala justamente pessoas lugares e as situações eu tenho que evitar as pessoas que usam pra eu não usar é um controle ambiental absurdo né controle ambiental e a gente chega no ambiente e assim por que eu pergunto isso porque é importante a galera entender que o medicamento é uma linha de tratamento dentro da psiquiatria muita gente acha que é a ou única linha de tratamento você vai ter alguns quadros psiquiátricos que existirá uma demanda maior da continuação do medicamento e da entrada imediata ou enfim do manejo unicamente medicamentoso mas dentro de quadros que abriram recentemente ou coisas assim o medicamento é um dos das vias de tratamento e não a única exclusiva via de tratamento justamente por isso exato você dá o medicamento se a gente melhora muitas vezes nem continua tomando lá na frente vai ter uma vai ter uma recaída uma recorrência voltou para o contexto parecido e aí assim continuando nisso os antidepressivos hoje tem um problemão porque eles demoram para funcionar e eu li no livro do do Stahl de psicofarmacologia ele tem um gráfico lá que eu fiquei bem chocado quando eu li ele mostra assim 100 pacientes vão numa consulta 25 vão sair com o medicamento correto existe isso é difícil porque eu gosto de trazer isso à tona porque o paciente muitas vezes ele desanima com o tratamento psicofarmacológico com o antidepressivo com o medicamento anticonvulsivante enfim o medicamento que foi dado porque não funcionou aí ele tem que voltar ao psiquiatra para trocar aí tem todo tem que desmamar ou entra outro ou toma os dois por um tempo e o custo disso também custa um tempo do caramba beleza esse não funcionou mas tive um monte de colateral agora vou ter com o outro de novo sem saber existe essas limitações no medicamento antidepressivo nos medicamentos como é que é mais ou menos assim os números o paciente chega é difícil mesmo é assim a gente acaba que a gente trabalha um pouco no teste terapêutico então eu passo a medicação e eu falo assim o Wesley daqui uma semana me manda uma mensagem para eu saber como você está ou seja eu não sei como você vai estar eu não tenho uma previsibilidade tipo você vê que é mais ou menos esse grupo de medicamento que tem que dar mas qual exatamente vai depender do organismo funciona como teste terapêutico mesmo e a gente tem esse número mágico a gente fala olha demora de 14 a 21 dias para fazer efeito porque se o cara começa a tomar então começa a tomar por exemplo do Loxetina dá enjoo cara a pessoa às vezes fica o dia inteiro com aquela sensação de náusea e o cara só sente a náusea não sente o efeito antidepressivo além de deprimido eu vou ficar nauseando então no começo do tratamento ele sente o efeito colateral e não sente o efeito terapêutico então ele precisa estar muito bem orientado né eu inclusive já passo até sintomáticos então se eu passo uma medicação que eu sei que vai dar náusea eu falo cara se você tiver isso você vai tomar aqui o vonal se você tiver dor de cabeça pode tomar por citamol de pirônio que você tiver e qualquer coisa você me manda mensagem é um isso que eu faço Wesley tem um custo alto na minha vida imagina whatsapp o dia inteiro exato então eu tenho uma hora por dia de whatsapp que eu sento na frente do computador que eu tiro pra responder whatsapp porque se dentro de uma semana o cara tá com uma dor de cabeça e que dá pra aguentar e eu oriento não cara vai passar tudo mais tá razoável vamos lá semana que vem você me avisa o cara sente confiança pra continuar agora se eu falo daqui um mês você fala comigo o cara vai parar e não vai voltar então eu não vou conseguir ser efetiva no tratamento o que que eu acho que é o futuro da psiquiatria pra gente diminuir esse negócio de testagem toma isso aqui daqui um mês a gente vê senão a gente troca pra diminuir isso é a farmacogenética hoje na farmacogenética é a união de dois campos de estudo da farmacologia e da genética o que que a gente sabe nós temos genes diferentes são individuais então eu tenho os meus genes que determinaram a cor do meu cabelo a cor dos meus olhos mas também eles determinam como eu metabolizo as medicações então quando a gente faz um estudo farmacogenético e é um exame super tranquilo de fazer por exemplo num dos laboratórios que que eu trabalho junto eles mandam pra sua casa um suabzinho você faz a colheta de tecido bucal e saliva coloca ali no potinho deles e manda então assim não é um exame que as vezes fala exame genético a pessoa acha que vai ter função de medula a pessoa acha que é um teste muito invasivo não é é um teste super tranquilo de fazer dentro do laudo a gente vai ter quais interações genéticas esse paciente vai ter dentro da metabolização das medicações então por exemplo eu tenho um gene que chama P2D6 que ele altera a conformação de uma enzima que metaboliza a medicação então é um gene dependendo de como esse gene se ele tem algum tipo de alteração ele vai deixar essa enzima mais hiperativa e quando essa enzima tá hiperfuncionante tem que dar mais remédio exato porque uma dose maior o paciente metaboliza muito rápido então você dá a medicação o cara absorve distribui metaboliza e urina a medicação excreta a medicação então eu preciso dar doses mais altas para esse paciente inclusive doses off-label doses que não estão na bula então dose máxima de sertralina 200 às vezes o cara vai ficar com 300mg ter o efeito terapêutico e tem o contrário o paciente tem essa enzima hipofuncionante então eu tenho que começar com subdose senão vai dar um colateral absurdo exato o cara tá com a menor dose possível e o cara tá tendo efeito colateral então isso explica porque tem gente que não responde a medicação e gente que responde muito ou que tem muito efeito colateral então com esse laudo fármaco genético que tá muito no início ainda ele ainda é pouco específico eu acho que conforme a gente for avançando ele vai ser cada vez mais específico eu consigo direcionar melhor então funciona com uma bússola isso seria o que chamam de medicina de precisão você fazer uma coisa específica para aquele paciente hoje assim na oncologia isso tá anos luz à frente da psiquiatria porque eles conseguem ser cada vez mais específicos dentro da psiquiatria a gente por exemplo tem alguns pacientes que eles vêm com lauda e eu sei que vão ser seis antidepressivos que vão ser mais eficazes naquele quadro então eu saio de vinte para seis mas ainda seis é muito ruim né porque se eu for pensar que eu vou tentar por dois meses cada medicação se esse cara responder mal aos primeiros cinco eu vou demorar um ano para chegar na medicação certa então eu acredito que a fármaco genética seja o futuro da psiquiatria nesse sentido de direcionar melhor e para a gente não fazer tanto teste terapêutico que eu acho que foi mais ou menos isso que você é sem o paciente precisar ficar indo e voltando indo e voltando e tendo todos os efeitos colaterais né você consegue acertar mais rápido aquele medicamento para ele exatamente isso que eu quis falar eu acho que esse contato próximo eu sei que não talvez não seja possível para todos os profissionais é o jeito que eu trabalho que funciona para a Juliana mas é um contato que eu tenho visto que dá muito certo assim Eslin porque o paciente não responde eu já sei rápido então a gente altera mais rápido ou o paciente às vezes está inseguro você já responde então o poder ter contato com o profissional imagina você ter o WhatsApp eu sou psiquiatra você poder tirar dúvida né eu acho que o desafio é o profissional encaixar isso na rotina sem se sobrecarregar né eu por exemplo o meu celular pessoal que minha família usa é o meu celular dos meus pacientes então eu tenho um número só então a gente precisa administrar o tempo mas eu acredito que seja a melhor forma de trabalhar né e para isso você precifica para isso também você vai ter um atendimento personalizado você precifica para isso exatamente e na questão de de SUS e Postinho é você tem que atender se você atende seis pacientes num dia no particular justamente para ter essa capacidade imagino que no postinho devido a alta demanda e o pouco tempo você tem que atender cinquenta sim e aí não tem como fazer isso né você dá todos o seu número de celular para todo mundo no postinho não é humanamente impossível humanamente impossível não tem quantos pacientes você atende num postinho por dia você atende você trabalha em postinho ainda não eu atendi eu já parei já quanto tempo quantos davam olha já chegou dá quarenta mas não porque você queria atender rápido por demanda por demanda porque se você não atender isso a fila de espera fica próximo de um ano se não for nesse ritmo tem uma cidade que eu atendi inclusive foi bem no período da pandemia e que a gente teve um aumento da incidência de transformações mentais na pandemia até porque na pandemia a gente teve o aumento dos fatores de risco isolamento social isolamento social problema de sono ambiente estresse crônico medo os medos em geral na pandemia a gente chegou a ter uma fila de espera da psicoterapia o primeiro atendimento com psicólogo de dois anos agora fala para mim às vezes a pessoa precisava de terapia justamente estava num processo de luto o que eu considerava até um luto fisiológico nem era um luto patológico tinha famílias que tinham perdido mãe pai irmãos dentro uma mesma pessoa e precisavam de um acompanhamento do psicólogo vinha para mim que às vezes a minha fila estava menor porque a minha fila gira toda semana a fila do psicólogo não gira toda semana ele vai ter a mesma pessoa então a fila do psicólogo não tem giro demorava dois anos acabou a pandemia moral da história é essa tinha acabado a pandemia tem nem como indicar que cara que você vai falar para a pessoa daqui dois anos e aí a gente e aí a gente e aí a gente a gente indicava casos assim que a gente chamava para o psicólogo de campo e falava não tem jeito uma ciência adolescente uma situação de vulnerabilidade social muito grande então assim qual que é o desafio do sistema do sistema único de saúde e eu estou no interior de São Paulo e eu acredito que seja até uma realidade muito boa perto de outros estados mais pobres eu percebo que a gente não tem estrutura humana para atender a gente não tem profissionais o suficiente para atender então a demanda é gigantesca então você imagina que se eu atendo seis hoje eu atendi a quarenta você imagina que a qualidade diminui não tem jeito até porque a gente tem uma energia ali a bateria social acaba uma hora capacidade de você entender se o remédio funcionou é colateral fazer um diagnóstico assertivo e como é a questão de medicamentos vocês tem pelo menos um arsenal bom de medicamentos assim para tratar o paciente a gente tem um arsenal super limitado cada cidade tem vocês não vão ter brintelix lá a gente não tem nenhum dual então os antidepressivos que são inibidores seletivos de serotonina noradrenalina avenlafaxina duloxetina desvenlafaxina não tem no SUS não sei às vezes a pessoa está trabalhando em Florianópolis aqui está falando não mas aqui tem a maioria das cidades é assim você vai ter de antidepressivo é fluxetina e sertralina são dois inibidores seletivos e você vai ter os tricíclicos amitriptilina nortriptilina que são medicações que tem ação anticolinérgica então da boca seca hipotensão postural retenção urinária então assim são antidepressivos que a gente tricíclicos são mais antigos a gente evita usar por conta de efeito colateral e no SUS a gente é obrigada a usar porque a gente não tem e assim obviamente a gente está falando aqui né Ju que existe essa precariedade no atendimento do SUS não por conta de uma negligência dos profissionais que trabalham lá mas sim por falta de investimento é o próprio sistema a gente não tem um direcionamento de verba consequentemente não vai ter medicamento não vai ter estrutura não vai ter enfim e tem lugar que não tem nem antipsicótica assim teve um lugar que eu trabalhei que só tinha o aldol e a clorpromazina que são os dois mais antigos e aí risperidona os antipsicóticos mais novos é alto custo aí você faz toda uma papelada então no mínimo assim os seis papéis que você tem que preencher eles tentam vencer a gente pelo cansaço para o profissional nem querer fazer o processo e às vezes demora dois meses e na pandemia a gente teve um fator de piora e assim a minha visão de SUS é um pouco enviesada porque eu trabalhei no SUS bem na época da pandemia então melhorou a pandemia eu saí do SUS então acaba que a minha visão do SUS é no contexto de privação as medicações começaram a faltar então além de tudo além do aumento do estresse além de todas as questões envolvidas na pandemia de pobreza as pessoas as pessoas que mais foram prejudicadas na pandemia foram as pessoas com condições sociais mais precárias então é justamente a população que está mais exposta a transtorno mental e a gente tem uma discrepância em relação a acesso à saúde muito grande isso não acontece só na psiquiatria isso acontece em todas as especialidades na psicologia inclusive então a gente tem por exemplo a prevalência de transtorno mental que o OMS fala é 25% então o que o OMS fala é a Organização Mundial de Saúde 25% das pessoas vão ter algum tipo de transtorno mental ao longo da vida é um quarto da população isso pode ser qualquer transtorno uma fobia específica é um transtorno mental então aqui em Florianópolis são quantos habitantes? 600 mil acho 600 mil sei lá foi 500 mil 125 mil pessoas em Florianópolis vão precisar ou de um psicólogo ou de um psiquiatra alguma vez na vida você acha que Florianópolis que é uma capital diferenciada tem profissional para atender essa população? então a gente está falando de transtornos mentais que são muito prevalentes e que a incidência muda conforme os fatores de risco vão aumentando ou vão diminuindo né então eu eu assim Wesley eu até um um desabafo para mim foi muito frustrante trabalhar no SUS não porque eu não queria trabalhar porque eu assim já vinha é que deve ser difícil você não conseguir ajudar exato você lida com uma impotência muito grande que você assim você vai para a guerra sem ferramenta você vai só com o corpo assim com o peito na frente é exatamente isso a gente vai sem você não tem como trabalhar você não tem pessoal para trabalhar então você não tem psicólogo para te ajudar assistente social não consegue é uma condição precária de miséria humana infelizmente a gente lida e você não tem medicação então você fala assim ah vou medicar mais do que eu medicaria no consultório já que essa pessoa mas não tem medicação nem esse contraponto e deixa eu te perguntar qual que era na sua visão assim na visão de de cima mesmo assim de feeling problema estresse ansiedade dentro do de de os fornos mais prevalentes é igual preconiza a literatura mesmo transtornos de humor principalmente depressão maior e transtornos de ansiedade são realmente os campeões e tem transtorno que a gente fala pouco que é o transtorno de adaptação ou transtorno de ajustamento que é justamente quando as pessoas estão passando por algum momento mais difícil da vida então um divórcio um desemprego um luto algum momento que ela está de transição e ela começa com sintomas depressivos mas não chega a caracterizar síndrome depressiva então esses transtornos adaptativos acontecem muito principalmente se a gente considerar que é uma população de SUS por exemplo que é uma população que carece mais de recursos financeiros e sociais também perfeito e assim dentro do do contexto da psiquiatria hoje vocês tem uma você tem alguma alguma ideia assim de 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 como que está a visão do profissional da psiquiatria com o psicólogo existe uma proximidade como você tem com os profissionais da clínica ou tem ou é uma classe que tem um público que realmente não liga muito para o psicólogo ou acha que psicólogo não importa ou ainda não entendeu como é que como é que você vê isso hoje dentro do a relação né entre os dois é de novo eu tenho um viés muito grande né porque eu vivo num mundo ali que a gente quase um mundo ideal ali da bi-health né e eu acabei que eu fiz esse e exportei esse mundo ali para o meu consultório né então hoje ali se eu colocar meu whatsapp PC vai aparecer uns 45 pessoas que são uns 45 profissionais que eu trabalho junto né e eu não acredito Wesley para falar a verdade é até uma crença minha eu não acredito que a gente consiga ser eficaz só com a psiquiatria né eu falo a gente assim o psiquiatra eu não acredito nisso porque se a gente for ver até no guideline tudo mais preconiza psicoterapia junto para a galera entender quando você cita algoritmo coisa assim é quando os estudos são realizados e o pessoal faz um algoritmo que de fato eu falo assim ele tem transtorno depressivo sim é tipo um resumão né o que você tem que fazer né então o cara tem transtorno depressivo maior o que eu tenho que fazer tá lá sintomas sintomas leves ou episódio leve TCC não melhorando ou casos moderados a graves aí tipo depois do TCC tem melhorou exato não melhorou né aí volta medicamento então assim hoje eu só trabalho se eu estou junto com o psicólogo é quase uma condição de trabalho porque eu vejo que os nossos trabalhos são complementares então não existe uma hierarquia dentro do trabalho onde o médico está acima por exemplo não existe essa hierarquia a gente trabalha lado a lado e com um objetivo único porque isso vai beneficiar o paciente não tem outro objetivo maior do que o benefício do paciente então se você me encaminha um paciente e por exemplo você manda com um diagnóstico e eu não consigo perceber ou eu de alguma maneira discordo do seu diagnóstico a gente não tem que ficar numa luta de ego porque o Wesley falou não o Wesley está errado porque às vezes a gente vê profissionais tendo esse tipo de conduta né assim meio que falando mal do profissional que está atendendo o paciente para o paciente o que é muito antiético então quando eu tenho algum tipo de que eu não consigo perceber o que o psicólogo está vendo cara vamos marcar um meet 8 horas da noite hoje eu tenho com o psicólogo da B-Health ele chegou a uma conclusão que não foi a mesma mas ele vê o paciente toda semana eu vi o paciente duas vezes às vezes é colateral alguma coisa do medicamento que você não vê porque você vê o paciente muito mais espaçado é quase como se você tivesse um ouvido lá dentro exato mais perto então tem questões que é por conta da frequência que acaba que o psicólogo tem mais acesso justamente porque está com o paciente mais vezes por semana e tem algumas questões que às vezes o paciente não fala para o psicólogo que acha que tem que falar para o psiquiatra e vice-versa então nós temos visões diferentes do mesmo problema então se ele me fala dessa visão eu vou ter quase uma visão panorâmica do quadro do paciente então assim hoje eu não vejo como eu trabalhar com o psiquiatra sem eu ter contato com o psicólogo e a maneira que eu trabalho é exatamente isso então eu atento o paciente comum eu vou te mandar mensagem e você vai me mandar mensagem também do porquê que você está me encaminhando você está fazendo terapia já porquê que você está me encaminhando ah Ju percebi isso isso e isso beleza e depois a gente marcou uma chamada de vídeo e cara é 10 minutos é só encaixar a agenda 10 minutos a gente resolve ou os os áudios infinitos os áudios podcast os áudios podcast Ju vamos abrir mais um tópico aqui que eu tenho curiosidade eu não sei se você acompanha isso tá então fica à vontade se você não acompanhar falar que não acompanha mesmo não tem problema mas como é que está a parte da terapia assistida para o psicodélico você acompanha essa literatura você sabe que ontem teve uma palestra sobre isso dá até medo de falar porque o pessoal tenta como psicodélico droga ali é bom deixar claro que quando a gente fala terapia assistida você já está num processo psicoterapêutico que pode ser associado à utilização de um princípio ativo encontrado no psicodélico não é igual quando a gente fala que alguns componentes do CBD que tem na cannabis sativa podem ter algum efeito benéfico num contexto de dor crônica num contexto de glaucoma não é você fumar um baseado é você ter o composto isolado purificado dosado numa coisa específica para você utilizar dentro de um quadro específico mas como é que está isso das pesquisas eu acho que tem um potencial muito grande mas assim ainda não tem da parte prática clínica não faz parte do teu dia a dia não faz parte do meu dia a dia vou pegar um cara aqui vou dar uma psilocibina exato então existe estudo ontem primeiro dia do congresso já teve palestra só sobre isso mas ainda nada que ainda chegue na nossa prática até o canabidiol no Brasil que virou toda uma polêmica eu nem quero entrar em polêmicas aqui mas é muito difícil as pessoas entenderem assim que quando o CFM ele fala que o canabidiol está liberado por uma epilepsia X mega refratária e tudo mais é porque os estudos demonstraram que o canabidiol é seguro e eficaz para aquele quadro hoje a gente tem inúmeros estudos canabidiol em relação a sono ansiedade episódio depressivo tudo mais só que ainda não tem liberação para ser usado só que é Brasil o que acontece no Brasil você vai ver no Instagram médico que está lá especialista em canabidiol que é quase assim marque sua consulta e receba uma receita é basicamente isso e aí vira uma panaceia de prescrição de canabidiol por exemplo para redução de danos então o paciente usa canabis usa maconha de forma fumada e começa a usar canabidiol para redução de danos mas onde está escrito às vezes vem aluno ou vem paciente me manda onde está escrito porque às vezes eu não vi o artigo a gente não é a gente não é onipotente onipresente às vezes eu não vi me manda porque se tiver provado estiver liberado eu vou prescrever e aí só para a galera entender quando você diz que está liberado por uma epilepsia refratária significa que a Anvisa liberou isso o médico pode prescrever o CFM que é o Conselho Federal de Medicina pode prescrever nesses casos aí a prescrição se dá como? é um óleo? é óleo tem formato de bota na língua de gota mesmo isso como se fosse a de pirona gotas assim e é uma medicação cara ainda justamente por ser muito nova eu tanto da parte psicodélica tanto canabidiol eu acho que tem um potencial imenso é porque se você pensar assim a psilocibina se eu não me engano ela atua eu vou trazer alguém que estuda sobre isso e que está dentro da parte de pesquisa mesmo não necessariamente na clínica e aí fazer todas as ressalvas porque é importante mas esses medicamentos esses princípios ativos normalmente eles mexem em receptor ou agonista ou antagonizam algum receptor específico de um neurotransmissor em alguma área às vezes a especificidade que essa substância tem por aquele receptor é o mesmo receptor que um inibidor seletivo da recaptação de serotonina atuaria porém de uma forma a farmacocinética é diferente a farmacodinâmica é diferente que permite ter um resultado funcional diferente então assim eu particularmente também acho que é um é muito promissor porque finalmente graças a uma modificação nos tabus na pesquisa porque até um tempo atrás teve um congresso sobre canábis medicinal não lembro onde foi no Nordeste que a polícia fechou o congresso um congresso científico isso foi em 2010 2015 então assim a própria academia era impossibilitada de pesquisar sobre só que a população e a sociedade de uma maneira geral não lembra que quando eles tomam uma lidocaína um medicamento é derivado da mesma planta que faz a cocaína entendeu a galera não entende isso é o vanvanse é uma anfetamina anfetamina exatamente então mas não é uma metanfetamina que o pessoal usa não é uma metanfetamina perfeito não é breaking bad não é Walter White é mas só pra galera entender que são princípios ativos que interagem com algum tipo de de receptor ou alguma uma via biológica que a gente tem e que podem ou não gerar algum tipo de desfecho funcional agora tem que pesquisar é e as vezes as pessoas vem com discurso vem assim no consultório e já está usando e aí eu não renovo a prescrição porque assim se é uma coisa que não é liberada e eu não tenho segurança pra prescrever eu não preciso prescrever e eu não posso prescrever e as vezes a pessoa mas eu comecei a tomar e melhorei como se isso fosse me provar algo gente não é assim bater a cabeça nessa mesa e melhorar minha dor de cabeça isso prova por A mais B que bater a cabeça na mesa é um mecanismo gente é um mecanismo então de psicodélico ajuda no sentido de pacientes com TEPT em relação a como que vai fixar na memória aquele trauma é impressionante o TEPT é um transtorno que a gente precisa focar a gente tem não tem nenhuma medicação específica pro TEPT hoje né então assim precisa de estudo e a gente precisa ter segurança clínica pra prescrever o que aconteceu o canabidiol é que ele foi liberado pra um motivo e as pessoas começaram a usar pra outros motivos que ainda não foi liberado e ainda tem esse discurso até uma um congresso que eu fui de psiquiatria infantil em 2021 foi falado muito sobre canabidiol que foi bem o boom assim e na mesa redonda assim tava né só assim os psiquiatras infantis os melhores do Brasil e eles falaram um termo por exemplo de maconha medicinal a gente começa o estigma até pela nossa fala não é maconha medicinal porque quando a gente fala maconha a gente pensa no carinha da quebrada é a gente pensa que vai enrolar um baseado e dá pra criança fumar exato e isso imagina eu passar pra uma mãe uma criança né mãe de um de um autista e eu falar que ela vai usar maconha medicinal né então até a utilização dos termos corretos pra gente diminuir os estigmas então assim eu não tenho tem paciente que fala que eu tenho preconceito não tem preconceito nenhum eu só preciso ter segurança da parte de pesquisa e isso eu deixo pra quem estuda isso pra eles falarem ah não agora você pode pôr cerveja né beleza qual o restituário como que é a dose faça o curso sobre isso tudo bem agora o que virou no Brasil não dá é se você pegar por exemplo é por que que a gente de novo assim a gente eu acho que a gente compartilha da ideia de que é muito promissor por exemplo o TEPT o transtorno de estresse pós-traumático ele tem uma como base neurobiológica seria a associação de duas memórias então o paciente foi pra guerra bateu o carro foi assaltado e ele associou muito aquele contexto onde ocorreu o evento com o trauma isso e consequentemente ele não consegue chegar perto de um carro não consegue entrar naquele beco parecido com onde foi assaltado ou não consegue escutar barulho de fogos e artifício porque lembra da guerra neurobiologicamente falando existe um agarre tão grande de engramas que são mecanismos neuronais que armazenam a nossa memória e aquilo tem recuperação espontânea o que que é isso? ele fica tendo reativação desse circuito girando medo alguns psicodélicos pelo que eu li teriam como prerrogativa uma coisa linda que eu particularmente ia achar fantástico se isso fosse se comprovar com o estudo clínico de você conseguir induzir a reativação dessa memória inclusive a gente vai ter um podcast aqui sobre memória com um amigo meu que é doutor em neurociências e estudou bastante memória vocês vão ver que ele vai explicar que existe a aquisição da memória a consolidação a evocação seria uma você evocar a memória tornar o engrama lábio adicionar esse princípio ativo pra meio que diluir afrouxar aquela amarra daquela memória então você vai hackear sua memória seria maravilhoso cara eu acho que seria exatamente o que a gente tanto fala vamos tratar em vez de a febre que seria o diagnóstico vamos tratar o vírus ou a bactéria que tá causando ela seria isso seria meu você teria um medicamento que vai atuar no nó neuronal que tá gerando sintoma só que tem que ter estudo clínico e assim eu acho que as vezes as pessoas preocupam com com coisas muito avançadas que ainda não chegaram ali na nossa mesa de prescrição e não faz o básico a gente sabe que no TEPT né um fator de pior é o uso de benzo-gazepínico porque o benzo-gazepínico faz com que a pessoa não além de ter uma perda cognitiva o jeito que a pessoa consolida a memória é um jeito muito colorido do trauma o que que a pessoa faz quando ela sofre um trauma então tem um acidente de carro alguma coisa vai pro pronto-socorro e tá nervoso o que que dão pra ela diazepam clonazepam então você está ajudando o médico que prescreveu no caso do trauma o benzo-gazepínico você está ajudando a pessoa consolidar aquela memória pra ser um trauma então primeiro a gente tem que concentrar e não fazer o mal e não cometer hiatrogenia então nesses casos de trauma a gente usa mais o topiramato que é um anticonvulsivante que aí parece pelo mecanismo de estabilização de membrana tudo mais ele ajuda a pessoa a não ter essa revivência do trauma então acho que antes da gente pensar naquilo que nem chegou a gente tem que concentrar em não fazer o que a gente já tem de errado e assim tem várias psicoterapias pra TEPT que apresentam uma ótima resposta também dessensibilização sistemática expor o paciente aos pouquinhos com uma contra que a gente chama de contra condicionamento por exemplo você expõe o paciente diferente de uma fobia específica que você expõe o paciente ao avião ao medo que tem de sangue de agulha por exemplo muito comum atender paciente com medo de agulha principalmente na pandemia eu atendi enxurradas que você vai expondo o paciente só expondo mesmo pra memória enfraquecer o paciente ver que a agulha não é nociva no TEPT você tem que expor e fazer uma contra um contra condicionamento que é o que? técnicas de respiração então a ansiedade dele sobe você tem que dar uma técnica pra tentar abaixar dessensibilização sistemática até porque medo é real né é diferente da fobia específica o cara o que a barata vai te fazer? nada? exato na fobia específica ele superestima o problema só que no TEPT existe a memória aversiva e assim existiu o problema também ela é real é diferente na fobia específica que você trata o paciente e você consegue usar um questionamento socrático e o paciente se embanana e fala realmente a barata não vai me matar no trauma existiu o cara foi assaltado o cara sofreu ou o cara às vezes perdeu um membro na guerra entendeu? então existe existe uma lembrança viva no sentido que às vezes ele lida com aquela lembrança por conta de uma deficiência por exemplo todos os dias ou uma ausência perfeito só que aí que tá seria muito legal um psicodélico conseguir desamarrar essa memória em termos de engrama só que tem que ter estudo clínico sim precisa testar o que é estudo clínico para o pessoal entender é testar nas pessoas e ver lá fazer uma ressonância magnética ver se aquela área se ativa sei lá fazer algum teste lá para ver se é aquele mecanismo que tá funcionando tratar com medicamento referência alguma coisa assim só que por que que você não deve e aí a galera às vezes fala pô mas vocês são muito careta deixa a galera usar minha tia usou funcionou para quem não sabe talvez você que tenha 50 anos 55 anos você tenha algum amigo ou algum parente ou alguém que não tem algum membro porque a mãe dessa pessoa talvez tenha tomado um medicamento para enjoo eu não lembro o nome do medicamento foi aprovado pela FDA foi aprovado pela Anvisa talidomida e ele era causava problema no feto sim má formação de membro e por que que as pessoas tomavam esse medicamento que foi aprovado porque foi aprovado sem ter um screening clínico bom e aí o que que aconteceu depois depois de 10 anos uma geração de pessoas sem membro exatamente hoje tem muita gente que talvez você veja por aí que tem 50 60 anos 45 anos 60 e poucos anos que você vai ver que não tem um membro porque a mãe tomou um medicamento que era vendido em farmácia para enjoo e ninguém sabia porque não foi testado não deu tempo aí você vai ficar tomando esses bagulhos vai saber o que vai acontecer daqui pra frente e como que imagina na época como que era difícil a gente provar essa causalidade porque assim era uma medicação para enjoo então você tinha bebês que iam nascendo sem os membros como que eles chegaram na conclusão que era essa medicação é difícil porque na época não tinha internet então a gente não tinha essa difusão o que eles fazem é estudo retrospectivo eles voltam e olham de todas essas pessoas que tiveram esses fetos mal formados o que eles tiveram em comum exato e aí a pessoa o que ela menos vai pensar que seria o dramim da época o vonal da época o remédio para enjoo então tem coisas que a gente vê depois de ensaio clínico por exemplo a sibutramina que foi feita como um antidepressivo e depois viu que o efeito dela como anorexígeno de perda de apetite era maior do que até o próprio efeito antidepressivo e aí passou a ser usado não só não só pelo efeito antidepressivo mas para os transtornos de compulsão alimentar e para a obesidade então tem coisas que a gente vê depois da prática depois que a medicação está na farmácia exato só que hoje existe um processo muito mais rígido no sentido dos ensaios clínicos serem mais rígidos para soltarem essas medicações e apesar disso atrasar muito a gente precisa disso a gente precisa ter segurança para a gente saber o que a gente está fazendo então porque às vezes tem algum mecanismo que eles falam olha a gente soube que essa molécula melhora aquele sintoma e por que? a gente precisa entender o por que mas qual o mecanismo que usou? não a gente sabe que melhora não funciona ciência não é isso então vão ficar investigando e efeito colateral e tudo mais né e aí claro se a molécula melhora o sintoma não apresenta efeito colateral tem custo baixo em fase 4 foi analisado que na população em diferentes continentes não tem problema nenhum vão continuar investigando o mecanismo de ação mas o uso pode até ser liberado mas tem que tomar por isso que é por isso que o bagulho é cri cri sim sim não é que o médico psiquiatra a médica psiquiatra não quer receitar o psicodélico ou fazer a terapia assistida por psicodélico ou o CBD para não sei o que porque a pessoa é antiquada ou não sei o que não a pessoa está sendo é criterioso é criterioso acho que é uma questão não de negação de prescrição eu tive um professor que ele se negava prescrever bens de azepínico eu não prescrevo não prescrevo porque causa isso na memória poxa vida mas dentro de todos os efeitos ruins do bens de azepínico um paciente que tem transtorno do pânico e que vai demorar 20 dias para o antidepressivo fazer efeito a gente precisa do alprozolan do rivotril sublingual até fazer efeito acontece que as pessoas prescrevem depois não suspendem então a gente não pode ser a gente não pode ter esses posicionamentos tão rígidos ah não prescrevo bens de azepínico eu prescrevo com indicação mas eu não prescrevo para a pessoa dormir porque não tem indicação para tratamento de insônia a gente tem outras outras medicações que são efetivas e que não causam dependência e que não alteram a arquitetura do sono porque ainda tem isso que a gente não falou né que a pessoa dorme não liga e desliga mas não mantém a arquitetura do sono não faz sono REM sono não REM fase 1, 2, 3 não tem então assim eu acho que a gente não pode ser radical essa palavra que eu estava buscando eu não sou radical eu acho que a gente tem vamos lá é promissor legal né vamos vir em congresso vamos estudar vamos debater com quem só faz isso só estuda isso e assim que sair medicação e for seguro a gente vai prescrever mas enquanto tem indicação para uma medicação para uma patologia e as pessoas estão extrapolando para outra sem ensaios clínicos aí eu não não acho correto não acho ético isso né e hoje você é dentro do da sua clínica assim você tem alguma você por exemplo faz prescrição de chega a ter prescrição de CBD para alguma condição ou de fato ela é aprovada só para epilepsia é só para epilepsia ainda né então eu não prescrevo porque é uma doença que é mais neurologista que vê mas eu recebo pacientes que querem fazer o tratamento comigo então faz o tratamento com as medicações que eu prescrevo e as vezes vai no outro médico só porque prescreve CDB e aí eu tenho pacientes que estão usando CDB para perda de apetite então assim por isso que eu falo da panaceia né e o cara coloca na bio do instagram prescritor de canabidiol onde eu colocar lá meu nome e coloco prescrevo inibidor seletivo captação de serotonina antipsicótico não cara você coloca isso como assim o seu o que chama a atenção do cara é justamente porque ele prescreve um tipo de medicação e não existe isso né então eu acho que a gente tem que usar com parcimônio e esperar a ciência fazer o trabalho dela e respeitar esse tempo porque as pessoas são muito afobadas né e medicação demora mesmo demora muito para ser aprovada então eu acredito nisso e você pega muito caso de pessoas que se automedicam nossa tipo assim toma remédio por conta própria porque a tia toma a irmã toma tem a prescrição do vizinho né tem um remédio que sobrou de alguém o amigo é médico e dá receita o amigo é médico e dá receita porque só vai renovar a receitinha tá de boa e tem as pessoas que acreditam que a medicação faz efeito no dia né de antidepressivo por exemplo benzazepínico faz no dia mesmo mas a pessoa é placebo né a pessoa pega um placebo efeito psicológico então o cara fala assim doutor eu tomo duas sertralinas cem miligramas mas no dia que eu tomar o mesmo briguei com a esposa aí eu tomo três aí eu fico de boa assim placebo né você explica que é efeito psicológico né existe toda uma cascata de efeitos dentro da inibição de recaptação de serotonina que demora pra isso acontecer o efeito terapêutico acontecer e justamente pra pessoa não ficar jogando medicação fora na verdade né que é o que ela tá tomando não tá funcionando naquele dia mas assim é comum a galera chegar com automedicação é comum comum e isso é muito perigoso né cara muito perigoso até a gente tava falando aqui gente antes de iniciar o podcast e eu quero abrir esse parente de novo eu queria ir desse lado venvance ritalina que bom que você isso deve ser o mais né que a gente vai abrir que a gente conversou com isso antes das câmeras serem ligadas é eu sempre atendi yeslin pessoal ali na fase vestibular e concurseiro que tomava muito muito psicoestimulante sem indicação né psicoestimulante é essa classe né da ritalina que é o metilfenidato o conserta que também é o metilfenidato e o venvance tem a modafinila tem outras medicações também mas os mais famosos são a ritalina e o venvance as pessoas que tomam pra aumento da produtividade então hoje eu tô atendendo muito por conta da do RD também mercado financeiro o cara fica o dia inteiro na frente de três telas ali acompanhando ações e tudo mais e o cara quer tomar psicoestimulante sem ter o diagnóstico TDAH pra aumentar rendimento e hoje já foi provado né não é a Juliana nem o Wesley que tá falando que não há aumento de rendimento pra pessoas que não tem não tem TDAH mas há um aumento da percepção então o cara ele acha que ele tá rendendo mais mas quando vai fazer testagem ele não tá rendendo mais não tem um aumento diferente da pessoa que de fato tem o diagnóstico de TDAH e que precisa dessa medicação pra ter uma vida funcional dependendo dos prejuízos que o cara tem então perigosíssimo né porque o que que a gente vai como é que você explica pra um cara desses que que não pode tomar porque deve ser imagino que deva vir os caras com um senso de razão aumentado né tipo eu sei que pra mim funciona é uma guerra assim porque eu tenho que provar que a sensação que ele tem é falsa então eu tenho que trabalhar em cima da crença que ele tem né e assim eu explico como eu explico pra um usuário de outra droga né então assim com psicoestimulante a gente vai inibir recaptação de noradrenalina e dopamina então eu vou ter uma ativação então igual você tomou o cafezinho antes do você vai ter uma ativação só que psicoestimulante isso é de uma forma muito mais intensa então é o que que eu explico essa essa hiperativação do do sistema nervoso também vai ativar o sistema de recompensa tá aumentando a dopamina do cara gera prazer gera bem estar olha o perigo disso causa dependência química e causa dependência psicológica da pessoa fala olha hoje eu não tomei a pessoa que não tem dh gente eu tô falando de pessoas que não tem diagnóstico de pessoas assim acabou a medicação não consegue trabalhar e vai pagar o dobro do preço numa farmácia clandestina porque ele acha que ele não trabalha ou ele não consegue estudar ler uma página do livro se ele não tomar o venvanse ou se ele não tomar ritalina qual que é a consequência disso a gente tá falando de um cérebro que funciona fisiologicamente um cérebro normal que você tá colocando mais dopamina mais noradrenalina esse cara começa a desenvolver transtorno de ansiedade fica fica o taquicárdico suando fica tremendo ele começa a desenvolver outros transtornos por conta de uso indevido da medicação ele tá tomando uma anfetamina ele tá tomando uma anfetamina sem necessidade de indicação então e aí o que que acontece o cara toma uma anfetamina o que que você acha que acontece com o sono não é e aí toma um um inibidor um indutor de sono pra dormir exato aí vira um cara que acorda com o remédio e dorme com o remédio aí é o paciente interruptor né ele liga e desliga ele toma o venvanse pra acordar toma a rivotril pra dormir aí normalmente bebe fuma sim e aí é o e geralmente são os pacientes que não fazem o básico eu falo a grosso modo eles não fazem o básico então são pacientes que não tem uma rotina de sono não tem uma rotina de atividade física não se alimentam bem eles não tem uma rotina de estudo no sentido de separar um tempo pro estudo e aí eles querem resolver através da medicação então é o hackzinho o macete como que eu faço e existe muita distribuição nesses lugares né então num cursinho várias pessoas tomam ah toma aí pra você ver como é que é e do mercado financeiro igual muitas pessoas vão distribuindo essas medicações né eu explico pra eles igualzinho eu explico pra um adolescente que tá usando maconha é a mesma explicação porque é o mesmo sistema de recompensa eu explico da mesma maneira né porque as pessoas acham que é medicação então não é droga não se você usa essa indicação é um uso indevido da medicação e é uma substância química que vai interagir com o tecido biológico e gerar um um efeito um efeito um efeito na tua vida né não e a gente tem mecanismos de feedback né então se eu tô aumentando ali a disponibilidade na hora adrenalina de dopamina na fenda sináptica pode ser que eu diminua a expressão dos receptores no neurônio pós-sináptico então a pessoa em vez de melhorar quando ela tira a medicação ela de fato começa a ficar mais desatenta aí tomou um maior dois porque desensibilizou o receptor né e aí assim o que que é o que que é lindo o que que é maravilhoso qual que seria o antidepressivo natural que a gente tem né o que que seria a gente ter um uma forma de aumentar os receptores no neurônio pós-sináptico o que que já foi demonstrado exposição à luz solar atividade física regular então a maneira que a gente tem de não inibir a recaptação de serotonina e aumentar a ação da serotonina é a gente aumentar os receptores no pós-sináptico como que a gente aumenta o receptor pós-sináptico atividade física exposição ao solar cara é tão simples porque é tão básico né e as pessoas não fazem o básico e elas querem complicar né tirando o custo da medicação o venvanse é 300 400 reais se essa pessoa investisse por exemplo numa academia legal no personal é não com certeza isso é assim na pessoa que precisa daquele boom serotoninérgico dopaminérgico que tem um diagnóstico maravilhoso que ela precisa né tá precisando tá em déficit agora você pegar uma pessoa que é dentro do do que seria neurotípico né neurotípico não tem nenhuma alteração de circuito nenhum diagnóstico nada assim pelo menos nada que se enquadre num diagnóstico nenhum prejuízo funcional que dá pra ela um diagnóstico arrumando outras coisas seria muito mais fácil do que tomando medicamento só que no mesmo pelo mesmo princípio que a pessoa em vez de fazer higiene do sono toma o medicamento pra dormir muita gente quer rendimento e alerta tomando medicamento em vez de ir organizando a rotina e tendo a capacidade de ter um alerta alto porque dorme bem o alerta é o inverso do sono só que tudo isso envolve alteração comportamental e a galera normalmente acha que isso é bobagem e sabe o que eu acho uma dificuldade em relação a TDAH o nosso diagnóstico é clínico né lógico que a gente tem teste neuropsicológico pra gente ver como que tá a tensão a memória e tudo mais mas o diagnóstico é clínico então a pessoa vai lá ler no google os critérios ou faz um teste na internet e aí ela chega na consulta e ela praticamente ela persegue o diagnóstico então qualquer pergunta não se eu tenho então é como se ela estivesse ali numa numa tentativa de induzir o profissional a dar o diagnóstico parece que ela quer ter e deve funcionar com muitos profissionais sim e aí assim quando me dá dúvida quando parece que não começou na infância parece que eu vejo que o discurso tá muito em prol da medicação porque geralmente quando é ganho secundário a pessoa começa falando do ganho não mas é que eu vi que meu amigo toma isso então a gente percebe eu peço teste neuropsicológico aí não tem como enganar como é que vai enganar o teste neuropsicológico é teste neuropsicológico bem feito o cara vai demorar ali 4, 6 sessões pra fazer são horas de teste dinheiro investido dinheiro investido é um teste caro é um teste caro então assim quando me dá dúvida eu peço o teste neuropsicológico mas tem ainda pacientes que vão eu falo que eles estão perseguindo o diagnóstico e às vezes quando eles estão fazendo questionário antes tem alguns formulários eu ainda pergunto cara você quer T, TDAH? T não é legal se você tiver vamos tratar bora estamos juntos mas me parece que você quer ter o diagnóstico pra você tomar uma medicação que você não precisa então assim é curioso assim ver como que e isso é uma coisa muito da geração atual né de como que esse aumento da produtividade como a pessoa trabalha enquanto os outros dormem não cara você vai você vai quebrar dorme mesmo que os outros não estejam dormindo é esse que é o é esse que é o que é o discurso exato né você tem que render nas outras horas você não tem que deixar de dormir pra render então é eu vejo esse essa questão do abuso tanto do benjezepínico tanto do de psicoestimulante é uma preocupação assim porque a gente vê na prática prática clínica todos os dias todos os dias perfeito Ju se as pessoas quiserem te encontrar como é que elas te acham na internet no instagram doutora ju psiquiatra doutora abreviado d-r-a ju psiquiatra e aí se a pessoa quiser passar em consulta com você clica lá no link na sua bio clica no link da bio se a pessoa tá na bihealth só falar com o psicólogo da bihealth que me encaminha perfeito se você quiser conhecer o trabalho que a gente faz lá na bihealth basta ir lá no meu instagram arroba eslen.delanogari e na minha bio também tem o arroba da clínica e lá você vai conhecer tudo e saber lá como que a gente funciona Ju obrigado pela sua presença muito obrigada foi ótimo que prazer enorme acho que esclareceu muita coisa pra galera mais pra frente a gente monta mais um aí pra trocar uma ideia opa vamos voltar e pessoal obrigado pela audiência de vocês e até a próxima